Bem-vindos, bem-vindas. Este é o Seminário Estadual de Acolhimento de Crianças e Adolescentes. Solicitamos também para que todos os presentes permaneçam, por favor, até o final da programação. O encerramento será às 16h30. Muito bem, vamos dar início aos trabalhos aqui da tarde, com a primeira mesa de debates. O tema desta primeira mesa da tarde é Serviço de Família Acolhedora, Implantação e Execução. Para coordenar os trabalhos desta mesa, nós convidamos a senhora Janice Merigo, ela é assistente social e assessora em Políticas Públicas da FECAM. Para palestrar nesta primeira mesa, nós convidamos o excelentíssimo doutor João Luiz de Carvalho Bottega, promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público de Santa Catarina. Com a palavra, Janice Merigo. Obrigado. Boa tarde a todas as pessoas. Estão me ouvindo bem? Já vou com a energia aqui aumentando um pouco o tom de voz, depois do almoço. Quero cumprimentar aqui a todos os nossos colegas do Grupo de Trabalho Interinstitucional, que já foi citado aqui pelo cerimonial no início da manhã. fazer uma audiodescrição bem breve, sou uma mulher branca, de olhos verdes, cabelos castanhos abaixo do ombro e vestindo aqui um casaco preto com a logo da instituição FECAM. Quero cumprimentar em especial também a diretoria aqui da Assistência Social, na pessoa da diretora Luciane. Quero cumprimentar também o nosso prefeito Jorge, que está acompanhando aqui o encontro todo. Vai sair aí, levando muita informação para os prefeitos e prefeitas. Agradecer a todos que vieram participar conosco, já citados aqui pelo cerimonial. A nossa mesa agora da tarde, pessoal, é uma mesa que vai tratar, então, do acolhimento familiar. Como foi dito hoje pela manhã, quando a gente trata de acolhimento de crianças e adolescentes, hoje nós temos as modalidades, tanto institucional, quanto a modalidade do acolhimento familiar. Por muitos anos na história do Brasil, como foi apresentado aqui pela Maristela, Maristela hoje pela manhã, nós tivemos uma cultura da institucionalização. O que a gente tinha de serviços para acolher crianças e adolescentes eram os acolhimentos institucionais, abrigo e casalar. Com o advento de todo o debate do desenvolvimento da criança e adolescente, o doutor João vai falar mais sobre isso, veio uma perspectiva toda de um debate no âmbito nacional, em que a Bel também, na época, Bel participou do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, o próprio estatuto, todas as normativas trouxeram a importância de se avançar na questão do acolhimento familiar. Hoje pela manhã, a Adriana apresentou que nós temos 87, se não me engano, serviços, municípios com serviços de família acolhedora. Pouco ainda, se a gente for comparar o número de municípios que nós temos, mas o Estado que mais trabalha com serviços de família acolhedora no Brasil. Então, de alguma forma, nós estamos trilhando aí um caminho que já vem desde muito antes nessa questão do acolhimento familiar. Então, agora à tarde, a gente vai focar nesta fala do acolhimento familiar, o que é, qual a objetiva, o que veio, a importância, enfim, em detrimento a todo um instituto já do acolhimento institucional que a gente já tinha. Após a nossa fala aqui, a nossa mesa, a Ana Soraya vai apresentar vários instrumentos, documentos, enfim, que o grupo de trabalho produziu ao longo desses últimos anos, para poder orientar os municípios, unificar um pouco a linguagem, unificar a compreensão, poder esclarecer, tirar dúvidas na sua implementação, enfim. E aí a gente vai finalizar com a apresentação de videoaulas que foram produzidas por esse grupo de trabalho também, com o apoio e a produção do estúdio da FECAM, onde nós também deixamos todo esse material à disposição de vocês, que ele vai vir hoje complementar todo aquele material que já foi produzido, das orientações técnicas ali do serviço de família acolhedora. Então, a gente pede que vocês fiquem, permaneçam até a gente encerrar a atividade, porque fica muito ruim depois a gente perceber aqui em cima que as pessoas vão saindo e vai esvaziando o auditório. Então, a gente pede que vocês tentem segurar o máximo possível. A gente vai tentar cumprir o horário proposto, que é quatro, quatro e meia no máximo. E também vou pedir licença aqui para o grupo de trabalho, mas preciso fazer um convite especial a todos, todas, do grupo de trabalho também, a todes. No dia 9, 10 e 11 de agosto, nós teremos o Congresso Catarinense dos Municípios, Consórcios e Associações de Municípios. Vai ser lá na Arena Petri, que é mais conhecida, agora andou alterando o nome. E nós vamos ter uma oficina no dia 10, pela manhã, da assistência social, onde nós vamos tratar de utilização de recursos e a questão da regionalização de serviços com a presença do Estado da Paraíba, que vem compartilhar a experiência conosco da regionalização. É um tema que nos importa, que nos interessa, enquanto alta complexidade. Então, a gente quer desde já convidá-los. É gratuito, precisamos que vocês entrem lá no site da FECAM, façam a inscrição, para que a gente possa programar essas atividades também. Então, feito aqui o convite. Eu vou passar, então, nesse momento, ao doutor João. Eu acredito que dispensa mais apresentações e, por uma questão bastante de informalidades aqui, eu vou pedir que ele mesmo faça uma breve apresentação de onde ele atua. Tem uma fala de Frei Beto, que é muito interessante, que diz o seguinte, que a nossa cabeça pensa a partir de onde os nossos pés pisam. E isso é muito importante. Então, eu vou pedir que ele fale um pouquinho de onde os pés dele já pisaram e de onde os pés dele pisam hoje, porque, com certeza, a fala dele se constitui a partir deste lugar. Então, eu vou passar, vou dar as boas-vindas, cumprimentando aqui a todas as entidades que também fazem parte do grupo de trabalho. O Kleber, que está conosco aqui hoje o dia todo também, do Conselho Estadual da Criança e Adolescente, com a Maristela, que até ontem foi coordenadora, hoje já é a coordenadora adjunta, o doutor Mauro, a Adriana, a Ana Soraya e todo o pessoal aí dos municípios, a Simoni, a Guta, enfim, que participam dessa trajetória toda. Então, seja muito bem-vindo, áudio descrição, aonde os seus pés pisam, e aí vamos para o tema principal, que é o serviço de família acolhedora. Fique à vontade. Bom, está funcionando, não é? Vou descer aqui para ficar mais pertinho. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, não é, gente? Todo mundo? Ah, bom. O pessoal almoçou, está todo mundo, né? Cesteando, né? Vou descer para ficar mais pertinho, porque aí se alguém dormir eu dou um susto. Então, cuidado. Para isso eu posso dar susto. Não adianta me chamar para outra coisa. Eu sou fantasma. Quem foi que falou? Também não sou fantasma, né, Maristela? Não sou fantasma. Bom, pessoal, eu sou João, promotor de justiça. Eu me apresentei de manhã já, mas só para reforçar. Sou um homem branco, estatura 1,80m, alguma coisa. Tenho cabelos escuros, barba por fazer, uso óculos redondo, estou de terno e gravata, azul, e é isso. O meu primeiro slide, se é que está funcionando esse negócio aqui, vamos ver. Eu acho que não, Janice. Será que está desligado? Vê se você consegue botar para funcionar aí. Pronto. Eu passei, Janice, isso. Não está funcionando. A Janice pediu para eu começar a falar de onde eu falo e, coincidentemente, o meu primeiro slide era justamente de onde falo, de onde piso, de onde pisei. Eu sou membro do grupo de trabalho, bom, promotor de justiça aqui em Santa Catarina, membro do grupo de trabalho da Convície Familiar e Comunitária do Conselho Nacional do Ministério Público. Atualmente eu coordeno a COPEJ, que é a Comissão Permanente da Infância e Juventude, do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, sou membro do GT Acolhimento desse mesmo órgão, coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude e Educação do MP de Santa Catarina, desde 2017, membro do grupo de trabalho internacional do acolhimento em Santa Catarina, que a Janice fez referência agora, e era o promotor de justiça titular à época da instalação e criação do serviço de acolhimento lá de Ascurra, na comarca de Ascurra, que envolve o rodeio, Ascurra e Apiúna. Tenho muito orgulho dessa experiência lá em 2015, hoje esse serviço que vai falar um pouquinho para vocês logo depois. Será que está funcionando agora? Aí, ó. Então, gente, antes de eu entrar, introduzir a minha apresentação, que eu vou tentar ser bem breve, embora tenha bastante coisa para falar, eu queria fazer três reflexões aqui com vocês inicialmente. Eu tive que sair um pouquinho mais cedo aqui de manhã, mas fiquei assistindo pelo YouTube, então consegui acompanhar a fala de todas, muito ricas, e se complementaram, achei muito boa a parte da manhã. E essas falas da manhã me trouxeram algumas reflexões também que eu queria compartilhar com vocês. Primeiro, a respeito do SUAS, o nosso sistema único de assistência social. Tão importante, mas tão esquecido. Lembrar que o SUAS é uma política pública, uma política pública que está estruturada em normativas, está estruturada em resoluções, está estruturada em uma base de financiamento. Eu falei um pouquinho isso na minha introdução, lá na mesa de abertura. O SUAS não é caridade, não é assistencialismo, não é filantropia, nada contra, todo mundo pode fazer, acho importante que faça, mas não enquanto técnico profissional de uma política pública. E o SUAS se estrutura em níveis de complexidade, todo mundo sabe. Proteção social básica, basicamente os CRAS, e os serviços e os programas respectivos, e a proteção social especial, que se divide em média e alta complexidade. A média complexidade são os CRES, nos municípios com mais de 20 mil habitantes, e nos municípios com menos de 20 mil habitantes, as equipes de proteção social especial. E muitos municípios, a gente sabe, o prefeito Jorge falou pela manhã, nós temos a maioria dos municípios catarinenses tem menos de 20 mil habitantes, mas ainda hoje não constituíram essa equipe de proteção social especial. E nós temos o serviço de alta complexidade, dentro da proteção social especial, que é quando é o rompimento de vínculos. Então, no caso de crianças e adolescentes, são os serviços de acolhimento, que são subdivididos em acolhimento institucional e casalá, que são modalidades do serviço institucional, e o acolhimento em família acolhedora. Esse é o desenho do SUAS. Vamos fazer uma reflexão aqui com relação ao SUS. Não é a mesma coisa, a gente sabe, saúde é uma coisa, assistência social é outra, mas vamos pensar com a cabeça de quem trabalha no SUS. O SUS também se divide em proteção social básica, proteção primária, atendimento de média complexidade, atendimento de alta complexidade dos hospitais e as UTIs, que são a alta complexidade do SUS. Olha só o que acontece, Kleber, Maristela, nos nossos municípios de pequeno porte, um que não tem equipe de proteção social especial. Vamos fazer a reflexão com o SUS. Vamos supor que tem um sujeito que chegou lá no posto de saúde, está doente, ele está com uma dor no coração. E aí o médico, que é o clínico geral, que é quem atende lá no posto de saúde, na unidade básica de saúde, diz o seguinte, olha, realmente essa situação aqui transborda o meu conhecimento enquanto clínico geral, eu preciso que você tenha um atendimento com um cardiologista, que é o especialista em coração. Aí o município não tem especialista em coração. Nem no município, nem em lugar nenhum. Que seria o serviço de média complexidade. Estão fazendo a referência? O serviço de média complexidade. O que acontece com esse sujeito que precisa desse cardiologista, de um exame cardiológico especializado? O que acontece com o passar do tempo, se ele não é bem tratado? Ele vai infartar. E onde é que ele vai parar? Na UTI. Então a UTI é necessária porque não houve um acompanhamento adequado desse sujeito por um serviço especializado de média complexidade. E o que a gente faz na ciência social? Tem um serviço de proteção social básica, todos os municípios praticamente tem o seu CRAS, tem um vazio e tem um abrigo. Não é isso? A Luciana está aqui, não deixa mentir. E aí quando a criança precisa de um atendimento especializado, com especialistas dedicados àquilo, não tem esse atendimento, fica lá no CRAS, sobrecarrega o CRAS com atribuições que não é dele. O que acontece? Essa situação avança sem o acompanhamento médico, uma hora essa criança vai precisar da UTI do SUAS. O que é a UTI do SUAS? É o abrigo, ou serviço de acolhimento amplamente considerado. Então vejam a loucura que é o desenho das políticas públicas e a forma que ela está implementada nos municípios do Brasil inteiro e aqui em Santa Catarina não é diferente. A gente precisa avançar na implementação das equipes de média complexidade e a gente precisa avançar na compreensão de que o acolhimento, ele é excepcional, a gente sabe, ele é temporário, provisório, transitório, a gente sabe. Mas o acolhimento, quando for necessário, ele deve ser aplicado e não cabe ao acolhimento fazer seleção de criança ou adolescente que está sendo acolhida. Vocês já pensaram? Chegou lá, a ambulância, na frente do hospital, o médico olha para os... Ah, não, não, mas esse aqui ele cometeu um crime. Eu não atendo pessoa que cometeu crime. Alguém já pensou um médico falar isso? Alguém já pensou? Ah, não, esse caso aqui ele é muito complicado, a minha UTI não atende, mas não tem mais nada mais complexo do que a UTI, mais especializado do que a UTI. Então não cabe fazer seleção por perfil, por idade, por histórico, se é necessário aquele acolhimento, podemos avaliar se ele é necessário ou não, mas se ele for aplicado, se ele for determinado, a criança deve ser acolhida, deve ser respeitada na sua individualidade. O que não significa, por outro lado, que o abrigo é responsável sozinho por aquela criança. E aí eu entro no segundo tema, na segunda reflexão que eu queria dividir com vocês, que é a importância do tal do PIA. Todo mundo falou, né? A Adriana falou, o Dr. Mauro falou, a Vânia falou. O que é PIA, gente? Não tem um nome, não tem como ser mais claro do que isso, né? Plano individual de atendimento. O que é plano, gente? Plano. É planejar. Nós temos que olhar para aquela situação daquela criança e desenhar com estratégias de curto, médio, longo prazo, o que a gente vai esperar daquela situação. E não é feito apenas pelo abrigo. Atenção, conselho tutelar. Tem que ir lá fazer o PIA junto com o abrigo. Atenção, educação. Atenção, saúde. Tem que ir lá fazer o PIA junto com o abrigo. Atenção, CRAS. A gente visitou o município semana passada. As crianças que estavam no acolhimento não frequentavam o serviço de convivência. O CRAS achava que, não, está lá com o abrigo, agora o problema é do abrigo. Olha a loucura. Estamos falando de uma coisa assim que, se eu tivesse, é básico do básico. Assim, eu que não entendo nada de suas, fico indignado com isso. Eu imagino que quem, por quem entende. Então, olha só, gente. PIA é plano. E plano ele tem que ser feito de forma intersetorial. Todo mundo sentado à mesa junto para escrever o PIA. O PIA não é um documento estático. Ele é um documento dinâmico. Ele não serve para prestar conta para o juiz e para o promotor, gente. Eu vejo os PIAs e aí entro no segundo I, no segundo letra do PIA, que é o I de individualizado, um monte de plano que é assinalar como se fosse uma prova objetiva. Olha que loucura, gente. Como é que você vai planejar alguma coisa com prova objetiva, com certo ou errado, sim ou não? Você tem que individualizar aquela situação e estabelecer, olha, essa criança vai... Na educação, isso, isso, isso. Na saúde, isso, isso, isso. Na profissionalização, se for um adolescente. Qual é a perspectiva desse adolescente? Ou dessa criança? Vamos fortalecer a família natural? Ou vamos trabalhar já para destruição, para que essa criança não fique no limbo, né, Adriana? Não fique no limbo. Não é um ano e meio que as crianças ficam no acolhimento. É seis anos, oito anos, doze anos no acolhimento. Passam a sua infância e adolescência inteira no abrigo. Porque a gente não tem coragem de decidir. Porque a gente não tem estrutura adequada para fazer esse acompanhamento, porque a gente não tem articulação de rede para garantir que os direitos básicos, saúde, educação, assistência, sejam providos para aquela criança ou para aquele adolescente. Então, plano individual de atendimento. Então, a partir desse planejamento individualizado, nós vamos atender aquela criança. Se nós não planejamos, ou se nós planejamos de forma não individualizada, nós não temos atendimento. E aí gera isso que nós temos em muitos lugares hoje, eu sei que não são todos. Felizmente, temos avançado, acho que isso é consenso. Mas é importante a gente fazer essa reflexão e compreender, mais uma vez, que encaminhamento não é transferência de responsabilidade. Encaminhamento é corresponsabilizar-se. Quando você encaminha aquele menino que está com TDAH, que está com não sei o que, para a saúde, você não deixa de atender esse menino enquanto serviço de acolhimento, enquanto serviço de convivência, enquanto CREAS. Você está chamando o outro para atender com você. Isso tem que estar muito claro, gente, porque eu continuo vendo aquilo que o Murilo de Jacomo chama de empurroterapia. Vocês conhecem a tal da empurroterapia? A bola é sempre do outro. Ah, não, agora está lá na promotoria, agora. Agora está lá no conselho tutelar. Encaminhar é trazer o outro para contigo se responsabilizar por aquele caso e não repassar o caso para um terceiro alheio. E, por fim, porque eu já falei demais, era uma introdução muito curta, mas eu me empolgo, vocês viram. Atenção, municípios, lei 13.431 e lei em Riborel. O doutor Mauro falou hoje mais cedo. Os nossos municípios todos, é um outro grupo de trabalho que a gente tem aqui com a FECAM, com as secretarias e tudo mais. Protocolo da escuta especializada. Todos os municípios têm que estar com o seu protocolo feitos, elaborados, aprovados e atualizados para a lei em Riborel. A lei em Riborel entrou em vigor na semana passada, dia 8 de julho. Mudou completamente a sistemática de proteção das crianças. Nós estamos preparados para essa lei? Então vamos ter que sentar e estudar. Vamos ter que sentar lá nos nossos conselhos municipais do direito da criança e do adolescente, onde deve ter um comitê colegiado de rede para a elaboração do seu protocolo. Gente, todo o material, com passo a passo, é só entrar em contato com a FECAM, com o Ministério Público, com o CEDICA, com quem vocês quiserem do grupo de trabalho, que a gente tem o material com passo a passo. Agora, não peçam modelo para copiar e colar de protocolo. Isso a gente não vai dar, porque o protocolo tem que ser construído em cada rede, de acordo com cada realidade, de acordo com os equipamentos, estruturas e pessoas que existem em cada município. Gente, precisamos avançar nisso. Temos, felizmente, muitos municípios avançando, já com seus protocolos, excelentes protocolos, mas nós precisamos avançar para pintar todo o Estado de Santa Catarina com o seu protocolo devidamente implementado. Porque essas crianças que estão no acolhimento, são crianças que sofreram violência. Se sofreram violência, elas devem ser atendidas de forma adequada dentro de um protocolo estabelecido que não a revitimize. Bom, não vou falar sobre os documentos, agora sim vou falar dessa minha palestra, Janice, depois de meia hora. Não vou falar sobre os produtos que foram elaborados, porque depois vai ter uma mesa só sobre isso. Mas reforçar que lá em 2017, Janice, nós corremos o Estado com 14 rodas de conversa para fortalecer, expandir a família acolhedora e muitos dos serviços que hoje temos em implantação, já implantados, são frutos desse esforço coletivo, Ministério Público, Judiciário, Conselho de Direitos, municípios. Então, esse diálogo, quando eu transito nacionalmente, eu vejo que esse é um grande diferencial, prefeito Jorge, daqui de Santa Catarina, esse diálogo próximo, essa parceria que nós temos entre todos os órgãos. Aqui uma recomendação do CNMP, que eu ajudei a escrever, que fala sobre o acolhimento familiar e a priorização do acolhimento familiar. Bom, não vou chover no molhado, porque todo mundo aqui sabe, mas eu sempre tenho que começar com o artigo 227 da Constituição, que é a base de tudo. Nós temos que saber que, quando a gente fala de acolhimento, a gente está falando sobre direito à convivência familiar e comunitária, e esse direito está previsto lá no artigo 227 da Constituição. Doutrina da Proteção Integral, Constituição de 88, a Maristela já falou isso, a questão da situação irregular, a prioridade absoluta, dividiu a responsabilidade, a Maristela falou muito bem, a gente olha só para a família, às vezes, que é só culpabilizar a família e como é que estão as estruturas públicas, dos órgãos públicos e da sociedade civil no nosso município. Dois pilares da doutrina da proteção integral, crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, e reconhecido a sua condição peculiar em pessoa de desenvolvimento, e aí a gente começa a entrar nas minúcias do direito à convivência familiar e comunitária, que o 227 da Constituição traz lá como direito. Tá, mas e na prática? Como é que a gente traduz isso em detalhes, para que não fique isso solto na legislação da Constituição Federal, que a gente possa trazer isso um pouquinho mais detalhado no ECA? Bom, o artigo 19 vai dizer, então, que é direito da criança e do adolescente ser criado educado no seio de uma família ou de sua família, e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta o seu desenvolvimento integral. Então, a gente tem aqui já alguns conceitos. Família natural ou nuclear são os pais e os filhos. E aqui, qualquer forma de família hoje é aceita, não só aceita, como garantida, protegida pelo Estado. Então, pode ser um pai e seus filhos, uma mãe e suas filhas, dois pais, duas mães, um pai e uma mãe, não importa a forma de estruturação dessa família, ela é protegida pelo Estado. E aí nós temos essa figura, a tal da família extensa ou ampliada. E aqui começam os problemas. Porque o artigo 25, parágrafo único do Estatuto, conceitua o que é família extensa. Então, ninguém precisa ficar procurando conceito na doutrina, vou fazer uma discussão teórica, tudo isso é importante, mas a lei é clara. Qual é o conceito de família extensa? São os parentes próximos com os quais a criança ou o adolescente convive e mantém vínculos de... Afinidade e afetividade. Então, gente, família extensa não é vínculo biológico apenas. Família extensa é vínculo biológico e afinidade e afetividade, pré-constituídas à necessidade da intervenção daquela família. Porque o que acontece na prática? Tem um... Esses tempos, eu assisti uma palestra, eu não lembro mais de quem, mas ele falava assim, quando acontece o acolhimento, a gente sai que nem vampiro, atrás de sangue, fica procurando a família extensa. Ah, mas tem uma tia biológica lá no interior do Mato Grosso. Mas e ela tem contato com essa criança? Tem vínculo de afinidade e afetividade? Se não tem, não é família extensa. Não é família extensa. Agora, pode ser que essa tia, isso acontece bastante, acontece o acolhimento, não tem família extensa, por isso que colocamos no acolhimento. Aí, quando acontece o acolhimento, aí no outro dia, no dia seguinte, às vezes no mesmo dia. Não, peraí que eu conheço, tem uma tia que mora lá, tem uma avó que mora lá no interior do Paraná. Mas por que essa tia só foi achada quando foi feito o acolhimento? Só quando a criança foi para a UTI. Por que ela não foi localizada antes? Como é que estão os serviços prévios ao acolhimento? Por que não foi feito esse levantamento e essa aproximação antes? Porque, às vezes, essa família extensa não é família extensa naquele momento, porque não tem afinidade e afetividade, mas se fosse feito um trabalho de fortalecimento de vínculos, essa família extensa existiria e a gente evitaria o acolhimento. Bom, prevalência da família. Por que a gente fala que o acolhimento é excepcional e transitório e provisório? Porque está expressamente previsto em vários artigos do ECA, 19, parágrafo 3º, artigo 100, inciso 10 do Estatuto. Aliás, leia um artigo 100, ele é muito bom, tem vários princípios lá do Estatuto. E o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de 2010, de 2009, que é uma lei que alterou o Estatuto, mas tem um artigo lá perdido nele, esquecido, que fala justamente sobre a importância da manutenção da criança com a sua família natural ou extensa. Bom, à luz desses princípios, à luz desses regramentos legais, que a gente já discutiu hoje, eu não consegui aprofundar agora por conta do tempo, mas só algumas conclusões parciais. Bom, a medida de acolhimento, então, embora necessária muitas vezes, ela é sempre excepcional e deve ser sempre a mais breve possível. Se é excepcional, é importante investir na proteção social básica e na equipe técnica multidisciplinar e proteção social especial. Já falei isso para vocês, mas é importante ressaltar. Quando o acolhimento se mostrar necessário, ele deve respeitar o princípio da brevidade, revelando a importância do trabalho da rede de proteção como um todo. Olha o que eu coloquei aqui, entre parênteses. Ou trabalha a família natural extensa para o retorno ao convívio familiar, ou encaminha a criança para a adoção por meio da destruição do poder familiar. Não pode é ficar no limbo. E as nossas crianças ficam no limbo. Temos centenas de crianças em Santa Catarina que estão no limbo hoje. Por que a gente não pode ficar no limbo? Porque ninguém merece ter o Estado como pai e a Prefeitura como mãe. Não é verdade? Gostei muito dessa frase, também assisti em uma palestra de um amigo meu, o Sacha, lá do Rio Grande do Norte, Maristela conhece, é uma grande referência também do Ministério Público Brasileiro. E ele trouxe a frase da Raquel, que é brilhante, não é? Quem de nós gostaríamos de ter o Estado como pai e a Prefeitura como mãe? E essas crianças que ficam 10, 12 anos no acolhimento, e aí o que acontece quando completam 18 anos? Canta parabéns, porque tem uma festinha de aniversário, abre a porta para o adolescente, agora te vira. E muitas vezes ele volta para a mesma família que a gente disse que não tinha condições de criá-lo. Olha só. Sem nenhum tipo de preparação. Aí vem um pessoal maluco atrás de República. De manhã, a Maria Clara falou, eu, pessoalmente, tenho uma convicção clara de que nós não devemos avançar com os serviços de República. Nós temos que trabalhar com serviços de acolhimento bem estruturados e acompanhamento pós-acolhimento, sem a necessidade de mais uma instituição para colocar esse adolescente já adulto em outra estrutura. E aí, vejam, gente, olha o pia, olha o pia. Esse menino está com 12, 14 anos, a gente sabe que é difícil ele ser adotado. Todo mundo sabe. Vamos trabalhar a família natural. Enquanto a gente trabalha a família natural, já estamos planejando o seu desacolhimento com 14 anos. Falta quatro anos ainda. Mas a gente já está prevendo lá profissionalização, fortalecimento de vínculos, apadrinhamento, pós-acolhimento, aluguel social. Tudo isso tem que estar lá muito antes de ele estar com 17 anos e 6 meses para a gente correr atrás do prejuízo. O plano tem que pensar nessas perspectivas. E aí, quando a gente fala em modalidades de acolhimento, não estou falando dessa política pública, de SUAS, níveis de complexidade. Dentro do nível de complexidade, da alta complexidade dos SUAS, nós temos esses três formatos. o abrigo institucional, a casa-lar e o acolhimento familiar. Essa imagem é legal porque ela já mostra a diferença e a individualização, a singularização, a customização, a personalização, a personificação de um acolhimento familiar em comparação com o acolhimento, com o abrigo institucional. E tem muito lugar que chama de casa-lar, mas é abrigo. Temos que tomar cuidado com as nomenclaturas. A Vânia falou sobre o reordenamento. Atenção, gente. A gente vai na comarca, tem abrigo? Não, tem casa-lar. Aí chega lá e é um abrigo, não é casa-lar. Então, temos que tomar cuidado. O que é um, o que é outro. O Maristela falou de manhã. Essas são os dados do acolhimento familiar no mundo. Olha a Austrália. 91% das crianças que precisam de acolhimento estão na família acolhedora. Dados de 2010 a 2012. Vai caindo. Olha aqui, o último. Pois bem o país que veio nos colonizar é o que tem 4%. O Brasil, 7% em dados desse ano. Conseguimos subir 2% dos últimos dados. Eram 5%. Estamos em 7%. Temos a meta nacional de chegar a 20% até 2025. Santa Catarina já cumpre isso. Está muito perto de 20%. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos ficar parados? Não. Vamos chegar a 50%? Pelo menos? Quem sabe um dia a gente chegue lá nos 90%. Quem sabe um dia a gente consegue garantir que a criança possa optar. Ela tem a condição de acessar os dois serviços. Preferencialmente o acolhimento familiar. E, se não der, vai para o acolhimento institucional. Então, vejam o quanto a gente tem que avançar. E aí, por que a gente defende tanto o acolhimento familiar? Por que, gente? Por que está previsto no Estatuto, expressamente, o artigo 34 para o primeiro do Estatuto, desde 2009, 13 anos já que a gente está falando sobre isso. 13 anos que tem lá, expresso no Estatuto, dizendo o acolhimento familiar tem preferência ao acolhimento institucional. A criança tem o direito de ser acolhida primeiro na família acolhedora. E depois, eventualmente, se não der, vai para o acolhimento institucional. E qual que é a lógica no Brasil? É o contrário. Se der certo, a gente vai e bota na família acolhedora. Mas, se não, a gente deixa no abrigo. Porque existem estudos, pesquisas, isso não sou eu que estou falando, porque eu não entendo nada disso, mas eu leio, eu estudo e vou atrás desse material, da psicologia, da neurociência, do serviço social, das áreas das humanidades em geral, que demonstram com muita clareza a importância dos vínculos para o bom desenvolvimento de uma criança ou de um adolescente em toda a sua trajetória. Nosso cérebro só termina de ficar pronto lá com os 20 e poucos anos. Então, de 0 a 18, toda criança e adolescente estão em desenvolvimento. Mas, sobretudo, na primeira infância. Sobretudo, dos 0 aos 6 anos, quando são formadas as conexões neurais, neurológicas, os vínculos, gente. Vejam, tem gente que fala que é melhor ter um vínculo ruim do que não ter vínculo algum. Olha só. É melhor ter um vínculo ruim do que ter vínculo algum. E aí tem esse sujeito que está ali nessa foto, esse belinho aí, John Bowlby, que tem um livro muito bom, vários livros dele são muito bons, vale a pena vocês conhecerem esse autor. E ele fala, essa frase eu acho muito bonita, ele fala, as crianças acolhidas falta exatamente o tipo de cuidado que uma mãe dá sem pensar. E aí, gente, nós temos acolhimentos institucionais maravilhosos aqui em Santa Catarina. Muito bons. Tecnicamente muito bem preparados, equipe técnica excelente, cuidadores bem capacitados. Sim, nós temos isso. Mas mesmo o melhor acolhimento institucional do mundo, ele não é capaz de prover isso que o Bowlby está falando. O cuidado que uma mãe dá para o seu filho sem pensar. Por isso a gente defende o acolhimento familiar. E aqui eu roubei esses slides. Vou mostrar a fotinho dele depois. Mas eu literalmente roubei. Eu entrei lá no YouTube, dei um print na tela, e colei aqui na minha apresentação. E aí eu vou sugerir que vocês, saindo daqui hoje, ou aliás, se quiserem já pegar o seu celular e salvar, procurem no YouTube. Entra lá no YouTube, coloque lá procurar. O nome de um sujeito chamado Jesus Palacios. Jesus Palacios, em espanhol. Jesus. Ele é um psicólogo espanhol, professor da Universidade de Sevilha, e ele estuda e ele estuda os vínculos na primeira infância ou no desenvolvimento de uma criança ou de um adolescente. É a importância dos vínculos. Ele deu várias palestras aqui no Brasil, inclusive, já veio algumas vezes. Então, coloquem o nome dele no YouTube. Jesus Palacios, Jesus Palacios, acolhimento familiar. Vocês vão achar várias palestras. Eu assisti já algumas delas, não todas. Eu participei de um evento com ele, inclusive, no ano passado, primeiro encontro nacional do sistema de justiça, CNJ, CNMP, todos os órgãos envolvidos em prol do acolhimento familiar. Ele deu uma palestra brilhante, maravilhosa. E de lá que eu roubei algum desses slides. Os fundamentos de nossa personalidade e desenvolvimento. Aí ele traz essa frase desse sujeito com esse nome complicado, Bronfenbrenner. Para se desenvolver, normalmente, toda criança precisa que alguém esteja louco por ela. O que significa essa loucura? Afeto, disponibilidade, sintonia, conhecimento da criança, eficácia na resposta às suas necessidades. Isso significa carinho, atenção e cuidados fortemente personalizados. Vocês estão entendendo por que eu estou falando para vocês? Por que tanta gente fala que, por melhor que seja o abrigo, ele não consegue prover isso para a criança? Porque dá 12 horas ou dá 24 horas, troca o cuidador. Por melhor que seja, aquele cuidador, ele dá todo carinho, todo afeto, mas nas outras 24 horas é outra pessoa que está com aquela criança. Passa o vídeo lá, Janice, para mim, por favor. É um vídeozinho de um minuto e meio, tá? que vai mostrar a importância dos vínculos para a formação cerebral, neurológica da criança. É o jogo da ação e reação lá no canal do YouTube da Fundação Marília Cecília Souto Vidigal. Pode passar, Janice. Uma arquitetura sólida do cérebro se forma por meio do jogo de ação e reação entre a criança e os adultos. Nesse jogo de desenvolvimento, os neurônios formam novas conexões no cérebro na medida em que a criança instintivamente faz carinhas, sons e gestos e o adulto reage de maneira bem significativa e focada. Isso começa bem cedo na vida, quando um bebê tenta se expressar e o adulto interage, chamando a atenção do bebê para o seu rosto ou sua mão. A interação forma as bases da arquitetura cerebral, a partir da qual todo o desenvolvimento futuro será construído. O jogo de ação e reação ajuda a criar conexões por meio dos neurônios em todas as áreas do cérebro, estabelecendo as habilidades emocionais e cognitivas que as crianças precisam para viver. Por exemplo, as habilidades de linguagem e de alfabetização se formam quando o bebê vê um objeto e o adulto pronuncia o nome desse objeto. Isso cria conexões dentro do cérebro do bebê entre sons específicos e objetos correspondentes. Mais tarde, os adultos mostram às crianças que tais objetos e sons também podem ser representados por marcas em uma página. Com o apoio constante dos adultos, as crianças aprendem a decifrar a escrita e, então, a escrever. Cada etapa se constrói sobre a anterior. Asegurar que as crianças tenham cuidadores envolvidos no jogo de ação e reação desde os primeiros meses é promover a construção de uma base sólida no cérebro para toda a aprendizagem, o comportamento e a saúde pelo resto da vida. Vocês estão entendendo a importância para toda a vida da criança das conexões na primeira infância, nos primeiros meses de vida, nos primeiros mil dias de vida? Pode voltar lá, Janice, por favor. Para o resto da vida, para a vida inteira. pode ir passando. Mais um. Esse senhorzinho aí é o Ressus Palacios, que eu falei que eu roubei os slides dele, então eu tinha que pelo menos dar o crédito. E ele continua falando sobre as interações, ação-reação, que acabou o vídeo de mostrar para a gente, ocorrem no contexto de relações individualizadas e altamente personalizadas, ocorrem principalmente nas rotinas da vida cotidiana, rotinas para acordar, comer, limpar-se, tomar banho, descansar e brincar. Imagina você, todo dia acorda, tem uma pessoa diferente com você. Todo dia você acorda, tem outro grupo de pessoas com você, que são as outras crianças acolhidas. E no outro dia, aquela pessoa, aquela criança com a qual você tem vínculo não está mais, porque foi desacolhida, foi adotada. sua repetição pelas mesmas pessoas, gente, mesmas pessoas. Nós temos a rotatividade não só dos cuidadores naquele dia sim, dia não, mas também a rotatividade dos próprios profissionais vinculados ao serviço. Trabalham lá por seis meses, um ano, aí troca o cuidador, troca a equipe toda. Olha a importância, gente, a repetição pelas mesmas pessoas nas mesmas circunstâncias, nestes estágios de máxima receptividade do cérebro, assegura uma base sólida para o desenvolvimento posterior. A maioria das crianças humanas, de todos os tempos, em todas as culturas, tem tais experiências, mas nem todas. Para crianças que, temporária ou permanentemente, não puderem crescer na família em que nasceram, a resposta tradicional, isso em todo o mundo, mas aqui no Brasil ainda mais forte, tem sido colocá-las em instituições, abrigos, casalares. Décadas, décadas, não é uma coisa, ah, surgiu agora, não, décadas de pesquisas mostraram que o cuidado coletivo não é um contexto apropriado para o desenvolvimento infantil. Nos anos da infância, precisamos de cuidado fortemente individualizado e personalizado, laços emocionais que nos permitam segurança e confiança, estimulação personalizada no modo ação-reação, regulação do exterior que mais tarde se torna autorregulação. Olha só, gente, a gente enfrenta esses meninos, alguém falou de manhã, menino com transtorno, desafiador opositor, transtornos, gente, esses meninos precisam ser bem acolhidos na sua diversidade, na sua complexidade, não estou falando que é fácil, não é mesmo, muito difícil, mas o serviço de acolhimento tem que estar ali por ele, porque ele não teve provavelmente lá, na sua primeira infância, a regulação do exterior, que mais tarde se torna autorregulação. Então, nós precisamos entender esse ser humano na sua complexidade, cuidar com a empurroterapia, vamos chamar juntos, se a gente não está dando conta sozinho, vamos chamar a saúde juntos para trabalhar conosco e não empurrar o menino para a saúde, mesmo que ele precise de uma internação, vamos pensar, uma internação psiquiátrica, mesmo que ele precise, ele vai retornar para o serviço, ele vai continuar convivendo naquela comunidade, logo, é fundamental que esse serviço continue atuando e acompanhando o caso desse menino e dessa menina. Alternativas de proteção. Os cuidados institucionais são mais fáceis de organizar, mas não podem responder às necessidades de afeto, estímulos e regulação fortemente personalizadas das crianças, levam facilmente, olha, a invisibilidade da criança, que não é uma prioridade, porque já está protegida, né, gente? Eu já ouvi isso de conselheiro tutelar e de outros integrantes da rede. Ah, mas lá não abriga melhor porque lá ela toma banho, pelo menos. Porque lá ela não está suja, né? Lá ela toma banho, ela fica tão limpinha, ela vai para a escola. Crianças que ficam invisíveis e nós temos essa compreensão de que o serviço de acolhimento, ele é sem dúvida um serviço da rede de proteção, um serviço que tem que garantir direitos, mas ele não é a panaceia para os nossos males e ele tem que ser considerado, na minha compreensão, sempre, por melhor que seja o abrigo, e muitas vezes o acolhimento ele vai ser necessário, mas ele é sempre uma violência contra a criança. Não significa que nós não devemos fazê-lo, mas nós temos que compreender que mesmo um acolhimento quando necessário, ele é uma violência contra a criança, por isso que ele tem que ser breve, por isso que ele tem que ser temporário. Os abrigos são financeiramente muito mais caros do que o acolhimento familiar, tanto em termos de custos na infância quanto na adolescência e na vida adulta. Aqui não estamos nem falando de quanto é que custa por mês, custa mais barato para o acolhimento familiar, mas vamos pensar em custos sociais dessas crianças e adolescentes que vão conviver naquela comunidade durante toda a sua vida. e, acima de tudo, não respondem às necessidades atuais das crianças e dos jovens e levantam muitas incógnitas para o futuro. Mas atenção, gente, esse parênteses que o professor Jesus Palacios faz, eu sempre faço nas minhas falas também, porque eu sei que tem muita gente aqui que trabalha em serviço de acolhimento institucional, e essas instituições não podem nem devem ser demonizadas, porque são instituições que protegem, a gente já sabe disso, a gente já falou disso. Mas o seu uso deve ser evitado a todo custo, particularmente na infância ou, sobretudo, na primeira infância. Nós deveríamos ter uma obrigação por lei, nenhuma criança de 0 a 6 poderia estar no abrigo, tinha que estar todas elas em família acolhedora, todas elas. Mas, para isso, a gente precisa que todos os municípios implementem o serviço, ou de forma regionalizada, com o apoio do Estado. Agora, os serviços de acolhimento são necessários. Mesmo na Austrália, tem 10% de crianças que estão no abrigo. Então, a gente vai precisar manter esse modelo, não há uma concorrência entre os modelos aqui, são modelos que devem coexistir. Para cada perfil, para cada criança, nós vamos fazer um encaminhamento para aquele serviço que mais lhe proteger. Vamos pensar aqui em uma estrutura ideal, abrigos macro-regionais, 20 crianças, no máximo, e serviços de acolhimento municipais, todos os municípios com família acolhedora, e, para aqueles casos excepcionais em que não for possível o acolhimento familiar, a gente vai ter um abrigo macro-regional. Esse é o modelo ideal, previsto, imagino eu, pelos suas também. alternativas de proteção. Para as crianças que não podem crescer na família em que nasceram, atenção, gente, nós temos, em qualquer lugar do mundo, crianças que, infelizmente, não vão crescer na família que nasceram, na família biológica ou na família extensa. Agora, isso tem que ser excepcional, gente, cuidado, temos que trabalhar, e a lei é clara, trabalhar a família natural, trabalhar a família extensa, primeiro, fortalecer os vínculos, e, para isso, nós precisamos ter os suas bem implementados, a educação estruturada, a saúde bem acompanhada, a profissionalização, todos os direitos, cultura, esporte, lazer, tudo isso, gente, é direito humano fundamental de crianças e adolescentes. Precisam estar bem estruturados no nosso território. Mas, para as crianças que não podem crescer na família em que nasceram, nós temos duas alternativas não institucionais, a alternativa temporária e a alternativa permanente. A temporária é quando ainda existe a possibilidade de retorno à família biológica ou quando a possibilidade de adoção está sendo decidida, não foi decidida ainda a situação jurídica daquela criança, não sabemos se vai ser destituído do poder familiar ou não. ou a alternativa permanente que é a adoção. Segundo o professor Jesus Palacios, olhando para as estatísticas internacionais, a adoção corresponde a 5% a 20% das crianças que são acolhidas. De todas as crianças que são acolhidas, de 5% a 20% no mundo vão para a adoção. As demais deveriam retornar para a família de origem. Por isso que, enquanto a criança está acolhida, o trabalho tem que ser feito com a família natural também. Tem muito lugar que esquece a família natural, a família extensa. Fazer busca ativa de família extensa e compreender isso como um processo dinâmico. Porque tem lugar que esquece, abandona a família natural. Eu já trabalhei em casa e que aconteceu isso. O menino estava acolhido há 6 anos, 8 anos, e eu perguntei, e a mãe? Estava destituído já, um adolescente já. E a mãe? A mãe não tem jeito, mas quantos anos vocês não falam com ela? Ah, faz uns 6 anos. Porra, 6 anos que vocês não falam com a mulher? Onde é que ela está morando? Não sei. Como é que você sabe que ela continua daquele jeito? Fomos atrás da mãe e ela estava outra pessoa. O menino voltou para a mãe. 6 anos depois voltou para a mãe. Se não fosse eu ter perguntado, ele teria completado a sua maioridade no abrigo. Processos são dinâmicos. Não podemos ter um olhar estático para as famílias e para os sujeitos. Olha, e aí, para todos os outros casos dessas crianças que não vão para a adoção, enquanto se decide o processo, enquanto se fortalece os vínculos com a família biológica, a família extensa, a família natural, a família extensa, para todos esses casos, se não queremos cuidados institucionais, o acolhimento familiar é a resposta. É a melhor resposta que nós temos para cuidar dessa criança. Por quê? Porque evita cuidados coletivos, nos quais as necessidades das crianças não são adequadamente atendidas e onde se tornam invisíveis. O acolhimento familiar não só garante proteção, mas também fomenta uma forma, fomenta de uma forma personalizada. vinculação socioemocional, estimulação do modo ação-reação, regulação comportamental. Aqui era outro vídeo que eu ia passar, mas depois a Janice vai passar os vídeos da família acolhedora, é um vídeo de uma família acolhedora falando da experiência de ser família acolhedora. E o título desse slide, que não aparece aqui, é Um vídeo vale mais do que mil palavras. Esse vídeo eu gosto de passar da família, uma família de Blumenau, inclusive, que está lá no nosso curso da FECAM, que a Janice vai apresentar no final. vale mais do que eu ficar o dia inteiro falando para vocês, vale mais assistir uma família acolhedora falando da experiência de ser família acolhedora do que assistir a palestra do Jesus Palácios. E aí estou acabando já, Janice? 2022, 2022, quase, mais da metade do ano, e a gente ainda tem que conviver com os mitos do acolhimento familiar, com os mitos que envolvem a família acolhedora, não é, Bel? Um serviço que existe há décadas, no Brasil e no mundo, mais tempo ainda. E aí eu vou conversar com o gestor e eu ouço as mesmas coisas, eu vou falar às vezes com um colega meu de Ministério Público, eu ouço a mesma coisa. Quais são esses mitos? Mito do apego e desapego. Ah, mas aí a gente vai botar a família acolhedora e a criança vai se apegar naquela família. e a família vai se apegar naquela criança. Vai criar vínculo. Qual é o problema de criar vínculo, gente? Nem a criança, nem a família acolhedora é robô para não criar vínculo. Tem que ter vínculo. A gente acabou de ver que os vínculos são importantes para o desenvolvimento neurológico da criança. Tem que ter vínculo. Nós queremos que as crianças tenham vínculo com as suas famílias acolhedoras. Agora, que tipo de vínculo? Um vínculo técnica e metodologicamente preparado por uma equipe técnica lá, equipe técnica que vai preparar, vai capacitar e vai acompanhar essas famílias para que elas saibam, como milhares e milhares e milhares de famílias acolhedoras hoje no Brasil sabem que o vínculo que elas têm com aquela criança é um vínculo temporário. Que elas não vão adotar essa criança. Que elas estão ali naquele momento de tempestade, né, Bel? Nossa imagenzinha da família acolhedora, que é um guarda-chuvinho e a família ali, que vai proteger aquela criança naquela tempestade. Quando o sol voltar a raiar, esta família vai deixar de ser família acolhedora, vai acolher outra criança. E essa criança, que bom que teve essa família acolhedora para estar ali com ela, estar ali para aquela criança. E aí, o processo segue de forma técnica e profissional. Por isso, tem que ter equipe técnica, né, gente? Por isso que não dá para botar, como tem município que bota a família acolhedora lá no CRAS. No CRAS, gente. A equipe técnica do CRAS está executando proteção básica, média complexidade e alta complexidade. Aí, chega lá no município e dá problema, porque a família acolhedora confunde os vínculos e depois quer adotar a criança. O problema da família não é. O problema é da estrutura do município, que não tem uma equipe especializada que consegue treinar e capacitar essa família. Por isso, as famílias precisam ser selecionadas, capacitadas, avaliadas como adequadas e depois apoiadas e acompanhadas profissionalmente durante todo o processo de acolhimento e na transição da criança para outra família. A alternativa não é a ausência de vínculos, gente. A alternativa ao acolhimento não é a ausência de vínculos. mas garantir a transição de um bom vínculo para outro bom vínculo. Do bom vínculo com a família acolhedora para o bom vínculo com a família natural ou extensa que está preparada para receber aquela criança. Do bom vínculo da família acolhedora para o bom vínculo da família adotiva, da família substituta. Esse é o primeiro mito, o mito do apego e do desapego. E o segundo mito é o mito que sempre começa assim. Ah, mas no meu município três pontinhos. Eu já sei que vem. Quando começa assim eu já sei que vem. Vem bomba. No meu município não vou achar famílias. No meu município não tem família. No meu município as famílias só vão querer acolher por causa do dinheiro. Gente, para acolher não há necessidade de famílias heróicas e excepcionais. São necessárias famílias com motivação adequada que não confundam acolher com adotar, com saúde mental e capacidade educacional suficientes, dispostas a receber uma criança ou um adolescente integrada em sua família e depois facilitar a transição e despedir-se. Embora, de fato, nós temos muitas famílias que não atendem essas características. Há também muitas que podem fazê-lo. E aí a pergunta que eu faço é onde estão? Elas estão no município de cada uma de vocês aqui, de cada um de vocês. Quando a gente começou o serviço lá em Ascurra tinha esse mito. Não vai ter família. Tem família ou não tem, Ângela? Tem família ou não tem? Dez famílias. Para o município do porte de Ascurra é o suficiente. Ninguém precisa achar 120 famílias. Dependendo do porte do município, três famílias dá conta. Essas famílias existem e elas estão na cidade de cada um de vocês. Nosso desafio é encontrá-las, prepará-las para serem famílias acolhedoras. E aqui, gente, depois a Ângela vai falar, a Laís, o pessoal de Apiuna, de Ascurra e de Rodeio. Está aqui. Eu estou falando de uma coisa que não é hipotética, não é um sonho, não é o ideal, não é o tópico, é algo real que já está acontecendo em muitos e muitos e muitos municípios desse país e desse estado. E eu trouxe um modelo, um exemplo, que é o de Ascurra e de Apiuna. Olha elas achando as famílias. Olha elas procurando as famílias. Está lá, fazendo reunião, fazendo evento, fazendo seminário, buscando as famílias. Olha lá, desfilando no 7 de setembro. Estão lá, estão achando as famílias. para acabar. Por que que nós queremos isso? Por que? Por que que nós fazemos tudo isso? Por que que nós temos que fazer esse movimento de implementar as famílias acolhedoras em todo o estado, em todo o país? Porque eu quero? Porque a Janice quer? Porque a Ana Soraya quer? Não. Porque é assim que nós vamos garantir proteção integral as crianças acolhedoras quando for necessário um acolhimento excepcional, provisório, temporário, para que nenhuma criança tenha que crescer e desenvolver-se num abrigo. Para que nenhuma criança tenha, para sempre, que ter o estado como pai e a prefeitura como mãe. E eu sei que é muito difícil em alguns municípios fazer esse movimento, porque está lá o abrigo já há muitos anos. Ou tem um convênio, tem um consórcio que está há muitos anos. Já acabei. E a gente tem essa dificuldade de fazer esse movimento. Mas eu acredito que cada um de nós tem uma responsabilidade, tem um papel a fazer, a cumprir. Porque eu acredito nessa frase desse sujeito que nos deixou, infelizmente, um grande gênio latino-americano que é Eduardo Galeano, porque a gente se parece distante, não é? Ah, mas eu sou só o técnico aqui do serviço. o que eu tenho a ver com isso? Todo mundo tem um pouco de responsabilidade por fazer esse movimento, de reordenar, como a Vânia explicou, de avançar na estruturação dos SUAS, de avançar no serviço de acolhimento familiar. Porque é isso. São essas pessoas pequenas, muitas pessoas pequenas, cada um de nós. Nós saímos daqui aos 400 pessoas que estão aqui hoje. Olha a força que nós temos, todos juntos, nos lugares pequenos, fazendo as coisas pequenas, dialogando, combatendo, conversando, levando essa demanda lá para o Conselho de Direitos, levando essa demanda para o gestor municipal. São essas pequenas pessoas, nos lugares pequenos, fazendo as pequenas coisas, que podem e vão, podem e vão, eu tenho certeza, mudar o mundo. Esse é o Eduardo Galeano, e esse é o meu contato, gente. Muito obrigado. Fico à disposição para a gente conversar um pouquinho depois. Então, depois da fala do doutor João, com certeza, eu acredito que muitos de nós gostaríamos de falar também, complementar, trazer experiências. Há muitos anos, aqui no estado de Santa Catarina, tem sido construída essa história, com pessoas, algumas que estão aqui conosco, Bel, e várias outras, inclusive da Secretaria de Estado, que hoje não estão mais lá, eu sempre lembro da Úrsula, e de outras pessoas no Brasil, eu acho que a gente tem que lembrar dessa história, e eu quero só complementar dizendo que, quando o doutor João citou aqui a experiência de Ascurra, não só, eu fiquei olhando aqui o Via Rosângela, que é a nossa assessora em políticas públicas da MESC, eu sei que a Nayara está aí, a Vânia esteve de manhã, nós temos também a Neusa da Anfri, que está ali conosco desde cedo também, lembrar um pouquinho de quantos anos a gente vem, como o doutor João falou, a gente fez 16 rodas de conversa viajando o estado todo, e uma delas foi na MESC, não é, Rosângela? e, com certeza, algumas regiões acreditando mais na possibilidade e outras menos, e aí eu vejo a Simone de Maravilha, eu vejo a Raquel lá de Rio Negrinho, que estão fazendo um processo de transição de saída do abrigo institucional para a família acolhedora, então vejam que isso é possível, às vezes a gente fica insistindo na manutenção do acolhimento institucional por vários motivos, e acaba, muitas vezes, estando no acolhimento com seis, oito crianças, que não justifica, muitas vezes, a gente manter toda uma estrutura de um acolhimento institucional, quando nós podemos, sim, fazer a mudança, virar a chave em pequenos passos, de forma coletiva, avançar, então eu vejo que a gente já tem, colhe muitos frutos em Santa Catarina, não é pouco caminho, é um caminho já bastante consolidado, traçado, em muitas mãos, porque ninguém constrói nada sozinho, uns chegam antes, outros continuam essa história, outros vão usando o exemplo do município vizinho e vão constituindo também. E é diante disso, então, que a gente convidou três municípios de uma forma bem aleatória, pessoal, se sintam todos convidados, porque na hora que a gente convida também, a gente gostaria de poder contemplar todos. E como nós já tivemos três ou quatro seminários e vários de vocês já apresentaram experiências, a gente sempre tenta procurar alguns outros municípios. Então, eu vou convidar o prefeito Jorge para vir aqui conosco na mesa, prefeito, porque agora nós vamos convidar também o Serviço Municipal de Ascurra, Rodeio e Apiúna, que é o primeiro serviço regional de família acolhedora no estado de Santa Catarina, por enquanto é o único, mas nós queremos ver mais serviços aí regionais se constituindo e é o primeiro, se eu não me engano, do Brasil, ele tem sido referência no Brasil como um todo. E aí eu quero convidar também a equipe técnica lá do município e duas pessoas muito especiais que estão aqui conosco também, então era um prefeito, dois pela manhã, Campos Novos e o prefeito Jorge, já estamos com quatro prefeitos, o prefeito Valsir, prefeito de Campos Novos está aqui, ainda gostaria de convidá-lo para vir à mesa também, para ficar mais perto do debate e poder ser os nossos replicadores aí, convidar o prefeito Valsir, do município das Curra, Rodeio Iapiúna, que vem acompanhando desde o início praticamente da implementação, prefeito, pedir uma salva de palmas para ele, e também, também o prefeito Arão, prefeito Arão já conseguiu chegar ou está no caminho ainda? Acredito que ele está chegando ainda, não é, meninas? Está chegando, assim que ele chegar, ele vem para cá também, que é um prefeito bastante jovem, o prefeito Arão assumiu agora a gestão do município, e é uma pessoa que tem junto com o prefeito Valsir, divulgado aí todo esse trabalho também no Estado, e não só divulgado, acreditado que é possível a gente ter serviço e família acolhedora. Eu quero convidar também a nossa colega Simoni, será que nós conseguimos sentar todos aqui? Se não, daqui um pouquinho eu desço, Simoni, pode vir. A Simoni é do município de Jaguaruna, município muito pequeno, que também fez a transição do acolhimento institucional para o serviço e família acolhedora. E agora nós estamos colocando fé e apostando que aquela região sul, Rosângela, possa daqui um pouco ter serviço regional de família acolhedora também pelo porte dos municípios. E ainda queremos convidar o município de Blumenau, que é um município maior, que tem abrigos institucionais e que tem também o serviço de família acolhedora para a gente ouvir um pouco dessa diversidade que nós temos aqui no Estado de Santa Catarina. Eu vou começar passando a palavra para o pessoal de Ascurra, do serviço regional. E aí, depois, ao final das apresentações, nós vamos passar para os prefeitos também poderem fazer as suas considerações. Boa tarde, então, a todos. eu me chamo Laís, eu sou branca, tenho 1,62m, 33 anos, cabelos castanhos, estou vestindo uma blusa branca com blazer rosa e sou psicóloga e efetiva há 10 anos no município de Apiúna. Hoje estou aproximadamente três meses na coordenação e como psicóloga do serviço regionalizado de família acolhedora lá da comarca de Ascurra que contempla Ascurra, Rodeio e Apiúna. Então, vou falar um pouquinho aqui do nosso serviço lá, a forma que ele foi implantado e o que a gente tem feito lá nos últimos... acho que é para lá, né? Bom, ai, gente, vou levantar. Bom, a nossa comarca, então, como eu falei, contempla os municípios de Rodeio Ascurra e Apiúna, o município de Rodeio com aproximadamente 11.647 mil habitantes, Ascurra, população estimada de 8.021 habitantes e Apiúna, 10.951 habitantes na estimativa do IBGE do ano de 2021. A equipe técnica, então, sou eu, Laís, psicóloga e coordenadora, né? Sou cedida pelo município de Apiúna. A Ângela, assistente social, efetiva e cedida pelo município de Ascurra. A educadora social, Juliana, também efetiva e cedida pelo município de Apiúna. E nós temos também um motorista exclusivo que é servidor do município de Rodeio. E a nossa sede, então, ela está localizada em Rodeio. Então, algumas documentações, né? Que foram utilizadas para implantação. A lei de autorização de convênio entre os municípios, né? Como o doutor que plantou a sementinha ali nos nossos municípios. E aí, na época, eu também fiz parte, né? Dos estudos e dos documentos necessários. Claro que depois teve que ser reelaborados e conforme as demandas e as realidades, a gente foi fazendo as atualizações. Então, a lei de autorização de convênio entre os municípios, a lei ordinária de cada município, a lei complementar, onde consta o horário flexível sobre aviso e o custeio e a manutenção do serviço, o plano de trabalho, o regimento interno e plano político-pedagógico e a aprovação nos conselhos municipais de assistência e da criança e adolescente. Articulação em rede, então, que são as reuniões, o que a gente tem feito, são reuniões mensais com a rede de atendimento de cada município, as reuniões mensais também com o Oficialato da Infância e o Poder Judiciário, reuniões trimestrais com a promotoria e o Judiciário, que seriam os questionários de avaliação, inspeções, audiências concentradas, estudos de casos também, quando a gente tem alguma dúvida, tanto a promotoria como o Poder Judiciário são bem parceiros lá da nossa comarca. Quando há mudança de gestores ou conselheiros tutelares, é promovida uma reunião de apresentação de serviço em todos os três municípios. Também são feitas reuniões com prefeitos, vereadores e gestores, sempre quando tem a troca ali de gestores também. Alguns desafios. A rede necessita compreender, de fato, que é o serviço de acolhimento. Hoje a gente já não tem mais essa dificuldade, a gente percebe que a rede tem bastante entendimento, mas a gente não para de pregar o prego ali, a gente continua martelando nessa tecla e nesse prego para que as pessoas entendam mais o serviço. Havíamos também uma dificuldade de carro e motorista exclusivo para atender as demandas do serviço. Inclusive, hoje, nós temos um carro de quatro lugares, cinco lugares, desculpa, que ainda não atende, mas que já supre um pouco da necessidade. A manutenção do serviço, que precisa estar sempre organizando entre os municípios. Hoje nós temos a sede em rodeio, então o que refere à manutenção da sede é realizado através do município de rodeio. Os profissionais cedidos com perfil para atuar em alta complexidade, com horários flexíveis, identificação e sensibilização com o trabalho. Nós que estamos à frente do serviço sabemos quantas dificuldades encontramos. Já logo de primeira semana que eu estava no serviço, já tive que realizar acolhimento, já foi de madrugada, foi fora do nosso horário, então a gente tem que ter esse horário flexível e tem que se dedicar porque nós sabemos que pode acontecer a qualquer momento. fortalecer o sistema de justiça como apoiadores, então incansavelmente na conversa com o sistema de justiça, hoje temos sim essa parceria com eles também lá na nossa comarca, mas também não paramos por aí, eu acho que graças ao doutor João ele plantou uma sementinha bem adubada lá, que vem crescido bem saudável em relação a isso. a mobilização e divulgação do serviço de família acolhedora para a rede e a comunidade em geral. Então, acho que tem algumas fotos também, além daquelas que o doutor João passou, mas onde tem café comunitário, onde tem pedágio, onde tem festa do município, onde tem feira, onde tem evento, a gente está indo divulgar o nosso serviço e explicar um pouquinho sobre como ele funciona para a captação dessas famílias e para que a comunidade entenda também o que é o serviço. além dos pedágios, os pedágios informativos que a gente faz. A sensibilização das famílias e comunidades que eu estava comentando, que são cafés, entrevistas nas rádios, jornais e mídias sociais, apresentação nas escolas com os agentes de saúde, a gente capacitou, ano passado foram capacitados professores, já foram capacitados agentes de saúde e demais profissionais da rede de atendimento, além dos seminários e capacitações a nível da comarca e associação. Então, ali tem algumas fotos das capacitações, desfiles, festas, festas de igreja, piquenique, pode passar. A mobilização da comunidade nas datas comemorativas, em parceria com o programa Novos Caminhos, que é do Senai. Hoje de manhã, alguém, alguma colega pediu ali sobre os cursos de educadores sociais. O Senai tem o programa Novos Caminhos, que é bem parceiro e que está fornecendo agora, também, lá na nossa região, uma capacitação para educadores sociais. Então, indico entrar em contato com o pessoal do Senai. Cafés comunitários, seminários, reuniões comunitárias. Então, agora, a gente tem alguns eventos mais inovadores. Temos ali o terceiro seminário regional em parceria com a ANVI. Já está publicado no site da ANVI para divulgação, a programação e o link para inscrição também está lá. Então, se alguém quiser depois pesquisar e participar conosco, vai ser bem interessante. Vai ser voltado, doutor João, para a área da primeira infância, para os mil dias. Então, acho que é bem interessante. A gente focou bem nessa área da primeira infância mesmo. Também estamos com dois projetos inovadores. Um projeto de capacitação continuada para as famílias acolhedoras. Esse projeto, ele é em parceria com o Bombeiro Voluntário. Então, nós vamos fazer ali durante uns quatro, cinco meses, uma capacitação continuada em saúde para as famílias acolhedoras, abordando temas como hemorragia, convulsões, parada cardiorrespiratória, entre outros assuntos, referente à saúde, pois é um assunto, acho que é importante para todos nós e, com certeza, para as famílias acolhedoras também. E um projeto também que é de prevenção, mais voltado para a prevenção mesmo. Nós temos lá na nossa comarca, também plantado sementinha aí pelo doutor João, a doutora Oraci, na época, que são os grupos reflexivos de violência. Nós estamos planejando, ele é um projeto que logo sai do papel e vamos instituir em rodeio, primeiramente, depois nós vamos atingir os outros dois municípios também, que ele é um projeto de prevenção no sentido do serviço da família acolhedora no fortalecimento de vínculos com os grupos reflexivos de violência. Nós sabemos que muitos casos de acolhimento são em relação à violência doméstica, à violência que acaba acontecendo dentro da família. Então, nós vamos estar conversando com esse público que participa dos grupos alguns motivos do acolhimento. Por que a violência leva acolhimento? Por que não poderia ser consequência de um acolhimento? E informar, refletir com esse grupo como que tem que ser um ambiente familiar saudável, justamente para que não haja o acolhimento? Então, essas são as três inovações desse ano que a gente vai tentar agora na reta final implantar ali no nosso município. Pode passar. Então, algumas possibilidades, já estou encerrando, algumas possibilidades e experiências da regionalização são as trocas de experiências. Nós somos em três municípios. A gente tem três prefeitos, três secretários, três diretores. Então, isso é muito importante, a gente ter esse diálogo com eles o tempo inteiro. A gente tem ainda algumas coisas aí que gostaria de passar, mas o tempo talvez não vai permitir. Depois, a gente deixa aí a apresentação para a Janice passar ali para vocês. A gente tem alguns parceiros, como eu falei, o programa Novos Caminhos, o comércio local. As nossas secretarias e prefeituras hoje são muito fortalecidas. Temos prefeitos que abraçam mesmo a causa, uns mais presentes, outros nem tanto, mas isso não significa que eles não são presentes, porque sempre tem uma equipe por trás que acaba abraçando de alguma forma. Secretário, diretor, alguém do administrativo, sempre tem alguém que defende a causa. Então, hoje, gostaria também de agradecer aos três prefeitos que sempre são bem parceiros da gente, sempre apoiando naquilo que for preciso. Então, era isso. Quero agradecer, então, a atenção de vocês. Obrigada. Eu sou o Valsir Ferrari, branco, cabelos castanhos, média estatura, estou usando calça preta, paletó preto listrado, e sou o prefeito da cidade de Rodeio. Então, hoje, quero aproveitar e cumprimentar o prefeito Jorge, em nome dele, cumprimentar os demais prefeitos presentes, cumprimentar sempre amigo o doutor João, cumprimentando as demais autoridades presentes e que compõem a mesa. cumprimentando a Laís, então, nossa coordenadora do serviço Família Acolhedora da cidade de Rodeio, cumprimento a todos os demais profissionais que aqui se encontram e que desenvolvem esse serviço de excelência. e nada melhor para descrever o serviço de família acolhedora do que o slogan cuidado temporário que dura para sempre. Para falar do serviço de família acolhedora como gestor público, e não tanto com aprofundamento teórico, que tem um técnico na área, recorre ao nosso pioneiro serviço da cidade de Rodeio ou, mais precisamente, da comarca que envolve ainda os municípios de Apiúna e Ascura. É importante fazer um brevíssimo resgate dessa história. Afinal, ele é o resultado objetivo de uma resposta social que precisamos dar e que, com certeza, foi construído a partir de nossa identidade cultural, dos nossos valores e do nosso conhecimento empíricos e das substantividades que nos envolvem enquanto comunidade, sem entrar em qualquer juízo e buscando compreender o espírito de uma época, acredito que a predominância da fé católica em nossa comunidade seja um dos elementos fundamentais da resposta que demos em 16 de dezembro de 2015, quando aprovamos a Lei Municipal de 1980, que criou o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora para Crianças e Adolescentes, a mesma base que deu origem ainda no Brasil Colônia, a institucionalização de crianças e adolescentes com cuidados de bebês e crianças órfãos ou abandonadas. E ainda bem que avançamos de lá para cá, passando da roda dos expostos para o premiado e reconhecido serviço que temos hoje. Para dar os devidos méritos a quem é de direito, preciso registrar que o serviço que hoje é destaque nacional foi idealizado ainda no ano de 2014, com as efetivas participações dos prefeitos dos três municípios da comarca, do Ministério Público, Poder Judiciário e técnicos das três prefeituras. Um projeto construído por diversas mãos, auxiliado pelo Ministério Público, na época com o doutor João, muito efetivamente, ajudando a gente a construir esse serviço. Eu estava vice-prefeito na época, agora, continuando com o doutor Vitor e agora com a doutora Cristina. também com a juíza Horaci, muito atuante para a gente poder implementar esse serviço e agora continuando, então, com o doutor Josmael. Em um plano de ação assumido como prioridade política pelo meu antecessor, o companheiro de gestão por oito anos, o ex-prefeito de Rodeio, Paulinho Vaz. Ele que foi o mentor e que, junto com os demais prefeitos, começou, então, esse restrito trabalho com o prefeito, então, Nicanor Moro de Apiúna e o Mocir Polidoro, na época, prefeitos das ambas as cidades vizinhas, onde, juntos, decidiram criar um serviço pioneiro em forma de convênio, consórcio, estabelecendo a cooperação como forma de gestão, serviço de família acolhedora que atende as três cidades. Aqui, gostaria de fazer um parênteses a um outro destaque na história. Se nossa identidade cultural teve grande relevância na escolha da resposta que demos à sociedade, foram os parâmetros e o desenvolvimento da assistência social no país e o marco histórico da Constituição dos SUAS que possibilitou legal, científico e tecnicamente o serviço de existir. E, por isso, destaco novamente a gestão do ex-prefeito Paulinho, que, em oito anos de administração, posso dizer que criou praticamente do zero toda a rede e estrutura de assistência social que temos hoje e que é a base estruturante do direito de nossas crianças e adolescentes e do serviço que temos a honra de sediar em nosso município. Afirmo categoricamente, sem democracia, sem Constituição cidadã, sem os SUAS não existe direito, não existe acolhimento. Hoje, cabe a mim, na condição de atual prefeito de Rodeio e aos prefeitos Arronjozino de Ascura e ao Marcelo do Hotel de Apiúna o trabalho de fortalecer o já consagrado e premiado serviço. E, mais precisamente, às trabalhadoras, às nossas colaboradoras que aqui estão, a Laís Daniel, psicóloga e coordenadora, a Ângela Junques, assistente social, a Juliana dos Reis, Educadora Social e ao nosso motorista, o Valsir Felipe, a missão, agora, de continuar e fazer acontecer. É claro que nos orgulha demais ter nosso serviço de família acolhedora premiado em 2021 com a medalha Zidaw Arts, considerada uma das maiores condecorações da política de garantias aos direitos da criança e adolescente durante o último Seminário Nacional e Internacional de Políticas Públicas para a Primeira Infância. Mas a realidade ainda nos indica que estamos muito longe de garantir social e coletivamente a proteção que a lei preconiza. Enquanto as estatísticas demonstram que a prioridade da lei continua sendo a minoria na prática com apenas, como o Dr. Vitor falou, 7% das crianças acolhidas em famílias acolhedoras e as outras 93% das 30 mil casos de medida protetiva ficando em instituições, ainda temos muito trabalho a fazer. Por ora, nossa meta é a da coalizão pelo acolhimento em família acolhedora, que tem como objetivo ampliar o acolhimento em família acolhedora para que, no mínimo, 20% sejam atendidas. Temos nos esforçado politicamente e tecnicamente para cumprir essa meta. E, para isso, temos buscado ao máximo divulgar o serviço, selecionar, preparar e acompanhar as famílias acolhedoras com nossa engajada equipe de profissionais. Por fim, quero ainda registrar que o acolhimento familiar, ao nosso ver, tem se demonstrado eficiente no cumprimento do que se propõe. Por isso, em meu nome e dos prefeitos Arão Josino e Marcelo Doutel, reforçamos, mais uma vez, nosso compromisso com o princípio constitucional do direito à convivência familiar, deixando claro que, no que depender de nossa ação política e cidadã, a preferência sempre será dada ao acolhimento em detrimento ao velho modelo dos acolhimentos institucionais que citei no início da minha fala. Muito obrigado a todos e estamos sempre à disposição. Obrigado. 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 Parabenizar, mais uma vez, o município, ao prefeito Valcir, dizer que já tive a oportunidade de ouvi-lo algumas vezes e, dessa vez, ele veio com um texto que eu falei aqui para o prefeito de Campos Novos, que deveria ser um texto assinado pelos candidatos, aí o governo do Estado e ao Estado de Santa Catarina, assumindo esses compromissos que os três prefeitos assumiram aqui, porque, para mim, é uma carta de compromisso na questão do acolhimento e posso dizer para vocês que, dessa vez, o Valcir veio bem preparado com o texto e muito bem produzido, mas, sempre que ele fala de acolhimento, ele mostra o quanto ele tem compromisso, respeito e o quanto ele vem avançando em relação a esse serviço por ser sede no município de Rodeio, porque a gente sabe que, quando a sede no município, o compromisso acaba sempre sendo um pouquinho maior do município sede pelas demandas e urgências que você tem. Então, agradecer ao pessoal de Ascurra, Rodeio e Apiúna. E, agora, nós vamos ouvir, então, a nossa querida Simoni, lá de Jaguaruna, sul do Estado de Santa Catarina, para que possa também apresentar aqui a família acolhedora e a... Boa tarde a todos. Mal de psicólogo, não sabe falar sentado, a colega psicóloga também teve que levantar para falar. Vou cumprimentar o meu povo da Jaguaruna, que veio maciçamente aqui prestigiar o evento. Então, temos duas assistentes sociais, três conselheiras tutelares, a gestora da assistência social, e, em nome delas, cumprimento todos os outros colegas de trabalho. com grande prazer que eu recebi essa missão de falar da transição do serviço de acolhimento institucional para o acolhimento familiar. Vou dar uma de vendedora hoje aqui. Eu penso que algumas pessoas que estão aqui já me ouviram contando a história do município de Jaguaruna. É uma história de superação e a gente obteve muito sucesso no resultado. É bem dispendioso a gente fazer essa transformação e, às vezes, a gente se acomoda, porque mudança sempre é muito difícil. Então, quando veio a história do reordenamento dos serviços de acolhimento, lá no município de Jaguaruna, a gente já tinha um serviço que chamava Programa Família Acolhedora, porque, no ano de 2002, o município foi penalizado lá, teve uma ação civil pública e a gente precisou implantar todos os serviços de atendimento que eram previstos no ECA, de atendimento às crianças e adolescentes. Então, lá, a gente implantou o tal do ASEMA. Gente, eu não sou velha, mas a gente implantou ASEMA, POASF. Então, uma série de programas que tinha lá no primeiro estatuto, ASEMA não tem mais, ainda tem? E aí, então, a gente implantou um serviço de acolhimento institucional que era da comarca. Então, eram os três municípios da comarca, Jaguaruna, Sangão, 13 de maio, e também o programa de Família Acolhedora, que cada um dos municípios tinha o seu serviço. E aí, os municípios de 13 de maio e de Sangão, porque tinha uma demanda muito pequena, acabaram saindo daquele consórcio que a gente tinha e sobrou a casalar do município para a Jaguaruna. Nós tínhamos os dois serviços e aí, quando o Conselho do Telar trazia uma demanda de acolhimento ou o Poder Judiciário, onde será que a gente acolhia? Na casalar, certamente a gente acolhia na casalar, por quê? Porque estava ali, é mais fácil. Para que eu vou esquentar a cabeça, pensar onde eu vou colocar a criança, se está ali o lugar? Às vezes, a gente chegava lá no outro dia, tinha uma criança nova acolhida lá, que a gente nem sabia que tinha chegado ainda. Tinha criança que vinha para passar a noite, tinha outra que vinha para tomar um banho, tinha outra que vinha só para almoçar, depois já vai pegar o ônibus. Então, a nossa casalar era hospedaria, era restaurante. E eu acredito que, por muito tempo, algumas casas de acolhimento funcionaram dessa forma. Acredito que hoje não existe mais isso. E para que a gente ia criar uma nova despesa se a casalar já estava ali? A gente tinha uma equipe técnica, a gente tinha todos os cuidadores, a gente tinha cozinheiro, serviços gerais, mantinha uma despesa fixa de aluguel, dispensa que, tendo criança ou não, tinha que estar abastecida. Então, para que a gente recriar outra despesa em família acolhedora se a instituição já existia? E aí, em 2012, quando eu assumi a coordenação do serviço de acolhimento em Jaguaruna, eu vi que eu tinha que me capacitar. Então, já na primeira capacitação que eu fiz sobre acolhimento familiar, foi com o Instituto Fazendo História de São Paulo, e quando eu assisti aquelas palestras daquele povo maravilhoso, eu ficava assim, cara, o que é isso? Que serviço é esse que eu já ouvi dizer que tem no meu município e que não funciona? Então, começou um trabalho bem minucioso de quê? Primeira coisa, tem que convencer a minha gestora. E aí, eu cheguei da capacitação, lembro até hoje, na sala dela, sentei na frente dela, comecei a falar, aí ela falou aquela fala que o doutor João traz, mas aqui em Jaguaruna, aqui em Jaguaruna não tem família, não vai ter família acolhedora que queira acolher essas crianças. E aí foi, então, primeiro teve esse convencimento da gestora municipal, e aí depois, para convencer o prefeito, a estratégia aquela do financeiro. por quê? Porque o financeiro, de fato, é algo que pesa muito para quem é gestor. Então, o que a gente fez? A gente fez, assim, um levantamento de quantos acolhimentos a gente tinha tido nos últimos anos, e aí a surpresa, nós havíamos, muito recentemente, passado dez meses sem nenhuma criança acolhida na nossa instituição de acolhimento. dez meses da estrutura lá, aguardando para, se fosse necessário. E aí a segunda planilha que a gente fez foi o quê? Foi a planilha de custos. E na época, lá em 2015, 2016, a nossa casa lara, ela tinha um custo mensal de aproximadamente 40 mil reais, com todas as despesas, aluguel, despesa fixa, funcionários. e aí, então, convencemos o prefeito, vamos lá, aí depois o Ministério Público. O Ministério Público foi mais uma novela para acontecer esse convencimento, mas também assim, a nossa promotora, ela está até hoje lá na comarca, ela saiu por um tempo, voltou. Quando ela se convenceu, ela mergulhou no negócio do acolhimento familiar. Ela falou, vamos fazer esse negócio dar certo. ela ajudou a gente a construir o projeto de lei. A gente fazia, mandava para ela, ela dava umas revisadas, se eu concordo, se eu não concordo. Nunca vou esquecer que a gente, assim, na fantasia, o que a família tem que... os critérios, os pré-requisitos para a família ser família acolhedora. Aí, uma folha assim, na frente, atrás, na hora que a promotora viu, ela falou, a casa de vocês é assim. tem tudo isso mesmo na família de vocês? Não vai ter família, vamos tirar isso, tirar isso. Então, tipo assim, ficou mais leve para nós conseguir executar o serviço com esse suporte que a gente teve do Ministério Público. E aí, então, projeto de lei pronto, todo mundo apoiando, reunião de comissão na Câmara de Vereadores para defender o projeto. Por quê? Porque tem que passar lá na Câmara de Vereadores. E aí, fomos, eu, que estava coordenando o serviço, a promotora nos acompanhou, o prefeito, e a gente ouvia coisas dos vereadores lá, do tipo que o doutor João traz também na fala dele. Ah, mas vai se apegar. E se a família se apegar? Então, assim, é um poder de convencimento mesmo. A gente tem que estudar muito, a gente tem que acreditar que vai dar certo, para depois a gente conseguir convencer as pessoas de que vai funcionar. Eu estava acompanhando, no ano passado, um município no interior do Paraná, que ia implantar o serviço de acolhimento familiar, e aí, quando o projeto de lei chegou na Câmara, ele não passou. Por que não passou? Ninguém nunca tinha ouvido falar de família acolhedora, os vereadores não tinham a obrigação de conhecer, ninguém foi lá defender o projeto, e aí o projeto não passou. Então, quando vocês tiverem, de fato, a intenção, tem que ir, tem que ter conhecimento, tem que ir lá na Câmara, tem que fazer conversa particular com os vereadores, convencê-los. E outra coisa bem importante, assim, como... Voltando aqui para as minhas anotações. Feito isso, projeto de lei, a gente fez o quê? A gente assinou um TAC, o município concordou com a assinatura do TAC, por quê? Porque o Ministério Público, ele fez condicionalidades para a gente poder fechar a instituição de acolhimento. A gente tinha intenção de fechar a Casa Lá. Aí a promotora falou para a gente, ok, vocês podem fechar, mas primeiro vocês vão me provar que o município consegue executar serviço de acolhimento só com família acolhedora. E aí, em junho de 2017, que a gente estava com um acolhido na casa. A gente estava fazendo essa transição, e aí esse um acolhido nosso foi um grande desafio, porque ele era um adolescente de 16 anos com um diagnóstico de esquizofrenia. E aí, vamos fazer o quê com esse adolescente? Vamos ter que capacitar uma família acolhedora para acolher esse menino, senão a gente vai continuar com a casa. Já foi discutido de manhã aqui que instituição para acolher pacientes psiquiátricos nessa idade é mais difícil, e isso também não ia ficar para sempre. E não era caso de pacientes que precisasse de internação psiquiátrica. A gente conseguia fazer um tratamento bem legal, ele respondia bem o tratamento, e aí conseguimos lá, a família acolhedora, a gente fez, então, lançou um edital para chamamento público de famílias acolhedoras, aí selecionamos, foi um trabalho bem intenso, isso aqui que os três municípios rodeiam, aqui a Ascurra, eles falaram, a gente também passou por isso lá, reunião nas escolas, reunião com agentes de saúde, para ir recrutando famílias, e aí depois a capacitação das famílias, e aí, então, esse adolescente nosso, ele foi para a família acolhedora em junho. Quando chegou em dezembro, a gente ainda estava só com ele acolhido, mas já dando certo na família acolhedora, e a gente pôde, então, dia 19 de dezembro de 2017, fechar a nossa casa. Na época, nós tínhamos seis famílias acolhedoras que estavam habilitadas ali no nosso serviço. Hoje, nós temos dez famílias acolhedoras habilitadas, duas que a gente tem estudado a possibilidade de desabilitar, uma porque parece-me que ela está com a intenção de adotar uma criança, e aí a gente está fazendo essa fala com ela, que ela vai ter que sair de um serviço para... A gente está fazendo essa fala com ela para ela sair do serviço de acolhimento familiar e lá integrar aquele Cadastro Nacional de Adoção. E a outra família, por mais que a gente faça capacitação, parece que ela não entendeu muito a dinâmica do serviço, e aí a gente vai desabilitar. Anualmente, a gente lança um edital, a gente recruta novas famílias, a gente procura, se a gente vai na missa, a gente fica vendo, assim, aonde que tem a família, uma colega chega e traz indicação. Então, assim, sempre que uma família acolhedora é sinalizada no município, a gente vai pessoalmente, explica o que é o serviço, convida para participar das reuniões, convida para vir na capacitação. E é isso que a gente tem feito lá em Jaguaruna uma vez por ano. A gente faz uma reciclagem das famílias que a gente tem no Cadastro e cadastra novas famílias. Me chamou a atenção hoje de manhã que as colegas de Capinzal, elas falaram dos 14 dias de férias que as crianças vão ter e vão ficar no abrigo. Essas crianças, se elas estivessem nas famílias acolhedoras, elas não teriam esse problema. Elas iam estar fazendo o quê? Elas iam estar levando amiguinho para dormir em casa, elas iam estar indo dormir na casa de amiguinho, elas iam estar indo na avó, elas iam estar jogando no celular. Minha filha gosta de vocês, também deve gostar. E, em uma família, provavelmente tem maior facilidade, tem mais acesso. Então, acho que é isso. Obrigada. Agora eu vou precisar pedir licença para os municípios, para Blumenau poder vir até aqui, que eles estão em três ou quatro pessoas também. E aí depois a gente solicita, nós vamos abrir uns 15 minutinhos de perguntas, as dúvidas, enfim, aí vocês voltam aqui conosco, está bom? Obrigada. Você sabia que algumas crianças... Os colegas de Blumenau, então eu convido para virem até aqui. Lembrando que já a Guaruna fez um processo de transição da alta para a família... do abrigo para a família acolhedora. Ascurra, Rodeio e Apiúna, serviço regional, em forma de convênio. Só para destacar que eu percebi desde cedo, hoje aqui, que a gente ainda tem feito um pouco de confusão, no sentido, juridicamente, do que é um convênio, do que é um consórcio, do que é um serviço regional e municipal. Então, é importante depois também a gente tirar as dúvidas em relação ao que é um serviço entre convênio, que é município, município. E também a questão do consórcio, que é personalidade jurídica, que quem acaba assumindo é o município sozinho com personalidade jurídica. E o que é a regionalização, que é a ideia que o Estado também possa ser corresponsável pelo serviço regional. Então, só para... E agora a gente vai, então, para o município de Blumenau, que tem abrigo, que tem serviço de família acolhedora, para ouvir um pouquinho vocês sobre o desafio de um município maior. O pessoal de Joinville hoje trouxe essa preocupação de um município maior poder trabalhar com o acolhimento. Então, boa tarde. Meu nome é Nara, eu sou assistente social, sou mulher branca, de cabelo castanho claro, comprido, uso óculos, estou vestindo um laser azul marinho e uma camisa azul. Estou no serviço de acolhimento já há 15 anos, desde 2007, então, comecei com o acolhimento institucional e, atualmente, também atuo no acolhimento institucional, mas mais de referência na família acolhedora. Boa tarde a todos. Meu nome é Rafaela, sou psicóloga, sou uma mulher branca, cabelos castanhos, estou de casaco branco, trabalho na prefeitura de Blumenau desde 2012, a princípio, de início, o acolhimento institucional, e faço parte hoje, como referência, no acolhimento familiar. Então, e a Nara participamos desde a implantação, e o serviço de família acolhedora, como lei, foi implantado em 2018, no município de Blumenau. É um município de 360 mil habitantes, então, temos acolhimento institucional e o familiar. Olá, boa tarde. Meu nome é Júnior, minha esposa é Joyce, cabelo castanho, blusa preta, tenho 43 anos, 1,77 metros, e eu e minha esposa somos família acolhedora, há um ano e meio já na cidade de Blumenau. Boa tarde. Eu me chamo Joyce, sou mulher de pele branca, tenho cabelos longos, e a gente faz parte desse projeto maravilhoso de família acolhedora. Há um ano e meio já, já acolhemos, estamos na sexta criança, todos eram recém-nascidos, vieram direto da maternidade. E mais um pouquinho. A gente tem o perfil de pegar mais bebês recém-nascidos, a gente já acolheu gêmeos, a gente teve duas irmãzinhas gêmeas desde o primeiro dia de vida, e ficamos nove meses com elas. Ficamos nove meses. Enquanto o doutor Jorge falou sobre alpego, a gente se apegou bastante, a gente se apegou bastante a elas, mas isso passa, doutor, no momento da entrega aos pais, a gente que leva aos pais no fórum, e é um momento único e maravilhoso. Quando você vê o olhar deles, a sensação incrível, ali a gente teve a experiência que não, a gente quer continuar com isso, cada vez mais está ajudando, é muito legal, um momento único. Acho que a gente vai começar aqui um pouquinho, depois qualquer coisa, se tiver um tempinho ainda, vocês conversam. Você sabia que algumas crianças e adolescentes são retiradas de suas famílias por motivo de abandono, negligência, maus tratos, ou seja, quando seus pais ou responsáveis não exercem sua função de cuidado e proteção? Infelizmente, isso acontece. Essas crianças e adolescentes recebem, então, uma medida protetiva de acolhimento determinada pelo Poder Judiciário. Você pode se perguntar, medida protetiva de acolhimento? O que é isso? Vou explicar. Estas medidas estão previstas no artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Estão classificadas em duas modalidades, medida protetiva de acolhimento institucional em abrigos ou casas-lares e medida protetiva de acolhimento familiar em famílias acolhedoras. E é esta modalidade que vamos destacar neste momento, família acolhedora. Você já percebeu que família acolhedora é uma das modalidades preconizadas no ECA, fazendo parte de um serviço de acolhimento determinado pelo Poder Judiciário? E é isso mesmo. É família cadastrada para acolher temporariamente crianças e adolescentes afastados de suas famílias por meio de medida protetiva de acolhimento. Essa família acolhe essa criança ou adolescente em sua casa, dando-lhe cuidado, afeto e proteção necessários para seu desenvolvimento, suprindo suas necessidades e acompanhando sua saúde, vida escolar e social, até que seja reintegrada à sua família de origem, ou, em últimos casos, sua colocação em família adotiva. Você se interessou? Para ser família acolhedora, você precisa ser maior de 21 anos, sem restrição de gênero e de estado civil, residir no município de Blumenau há mais de um ano, não ter interesse em adotar, não possuir antecedentes criminais, ser considerado apto a acolher após a avaliação da equipe técnica. Como participar? Entre em contato com o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora pelo número 4733816641. Faça diferença na vida de alguém. Seja Família Acolhedora. Pode ser. Bom, vamos... Esse vídeo a gente já usa há bastante tempo, foi na fase da implantação, então, ali é desde 2018. A gente, quando tem a forma... ou as famílias interessadas, a gente procura fazer em grupo, a gente tenta acumular uma, duas, três, conforme a demanda, e a gente sempre passa, a gente acha ele didático, fácil, encaminha no WhatsApp, para as pessoas também compartilharem com pessoas da comunidade, porque ele pode ser muito acessível, e claro, de entender. Então, a gente usa ele bastante. Foi a filha da Nara que fez, foi a menina dela na época, enfim, então a gente utiliza. Vou passar rapidamente aqui só um... A gente fez uns slides. Então, como é que a gente tem feito lá em Blumenau? Então, o serviço de família acolhedora. Aqui, o que o vídeo também já trouxe, a gente já ouviu pela manhã, é um serviço que organiza o acolhimento provisório de crianças e adolescentes afastados de sua família por medida protetiva. É assim que a gente tenta explicar também para as pessoas e passar a informação assim. Esse acolhimento provisório acontece em residências de famílias acolhedoras cadastradas no município até que seja viabilizada, então, a sua reintegração familiar. Ali uma foto nossa com algumas famílias. Daqui a pouco a gente vai trazer os números nossos. Então, por quê? Porque a gente tem falado lá e trabalhado e divulgado no nosso município. Então, primeiro, porque é prioridade em lei, como a gente discutiu, e vem escutando os colegas falarem aqui ao longo do dia. Diversos estudos apontam que, na maioria dos casos, a melhor forma de se desenvolver é em ambiente familiar. Então, essa é a nossa busca de habilitar, cadastrar, acompanhar as famílias acolhedoras e cada vez mais diminuir o acolhimento institucional. E a gente também sabe, através dos estudos, que o acolhimento familiar diminui os prejuízos causados pelo afastamento familiar. Então, é a melhor alternativa, porque a gente consegue assegurar o que o acolhimento institucional não consegue, que é a convivência familiar e comunitária, a atenção e o cuidado individualizado para cada criança, garantir uma rotina familiar, ainda que provisória, um referencial seguro, um vínculo afetivo estável, o mesmo cuidador para esse bebê, esse cuidador que se repete todos os dias, em todos os momentos com essa criança. E o fortalecimento da autonomia das crianças e adolescentes. A gente percebe que, no acolhimento familiar, é perceptível a autonomia das crianças, claro, cada uma com a sua faixa etária, do que no acolhimento institucional, até porque a criança participa de todos os momentos com aquela família. Então, a gente percebe isso no dia a dia, no desenvolvimento das crianças. Agora, a Dara vai falar um pouquinho aqui dos nossos dados. Então, como a Rafaela falou antes, Blumenau, mais ou menos uns 360 mil habitantes. Nos últimos meses, a gente estava com uma média, estamos com uma média de 90 acolhimentos, os institucionais e familiares. Mas vamos puxar aqui um pouquinho para o acolhimento familiar, que é o nosso foco. O lançamento do serviço foi em março de 2018. O nosso primeiro acolhimento familiar foi em novembro. Nós terminamos o ano de 2018 com três famílias acolhedoras, cadastradas, capacitadas. Atualmente, em julho, agora, nós temos 12 famílias acolhedoras, cadastradas, capacitadas, aptas a acolher e, inclusive, acolhendo. Nesse período, a gente já teve, entre saídas e entradas, 24 famílias. Então, 12 já também se desligaram por vários motivos, de doença na família, de outros compromissos também. E, desde o lançamento, já 84 crianças e adolescentes passaram pelo acolhimento familiar em Blumenau. Quando a gente vê o número de acolhimentos no total, é um número grande. E, pensando que, em família acolhedora, nós temos 15 acolhimentos. Mas, pensando já que... Ainda bem que a gente começou e teve, que já foram 84 crianças que já passaram pelo serviço de família acolhedora. Então, a nossa preocupação constante é essa informação para a sociedade, para os serviços, do que é o acolhimento familiar. Eu acho que é um desafio isso ainda, muito grande, como a gente falou hoje de manhã, a gente tem ouvido, essa ruptura com paradigmas, essa cultura da institucionalização e buscando a doutrina da proteção especial, buscando esclarecer isso. A mobilização da sociedade para o acolhimento. A gente também, embora é constante, às vezes mais devagar, mas é constante e precisa ser permanente. A articulação dos atores envolvidos, isso também foi bastante falado hoje. A gente tem vários... envolvimento bem grande do Ministério Público, do Judiciário e de outras políticas também, mas ainda a gente vai devagarinho. Nós estamos agora em uma fase de construção do fluxo e protocolo do acolhimento e a gente vê uns desafios também, às vezes, da saúde, da educação, do conselho tutelar e até da própria assistência. Então, a gente vai construindo isso. E a formação, nós precisamos de referências de qualidade, que é muito importante. Com as famílias acolhedoras, a gente busca sempre repassar a formação de qualidade, o respeito, o que está acontecendo, essa troca de experiência. Isso, um pouquinho agora das últimas... Agora, nesse ano, a gente ampliou um pouquinho a divulgação, reforçou um pouquinho lá em Blumenau. Então, tem vários material ali usado, os outdoors, nos ônibus, na mídia, alguns panfletos ali, uns vídeos ali, uma foto de um vídeo. Nós temos até o material que a gente trouxe e esquecemos de trazer para a mesa. Na verdade, é que eu vou passar, porque são os critérios ali, mais ou menos, de Blumenau, que já passou no videozinho. Então, a equipe técnica realiza todo o processo de seleção, de capacitação das famílias interessadas e todo o acompanhamento, desde o início até o fim, das famílias acolhedoras, das famílias biológicas, da criança e do adolescente. A gente já está meio finalizando aqui. Bom, não sei se a Nara, esse é o fluxo. Quer se falar um pouquinho? Na verdade, mais ou menos, como é que a gente faz lá em Blumenau? Digamos, no primeiro momento, a família vem, família interessada, então, no primeiro momento, essa acolhida inicial, às vezes individual, às vezes coletiva. Depois, a partir disso, percebendo esse perfil acolhedor, essa possibilidade, esse interesse, essa motivação para a família acolhedora, é entregue os documentos necessários, é feito, começou essa avaliação documental, com os critérios mínimos ali. A partir disso, então, todos os critérios subjetivos, todo o estudo psicossocial, com as visitas domiciliares, as entrevistas com todos os membros da família, e finalizando essa capacitação, que ela não é uma capacitação que termina, ela é uma capacitação inicial, porque a formação é contínua, essa capacitação tem, no mínimo, 10 horas, e depois a gente continua com as reuniões mensais e outras formações. O Ministério Público participa, o Judiciário da Capacitação, então, eles também colaboram ali com a gente, eles são bem próximos. Então, a equipe técnica realiza o acompanhamento do acolhimento ao desligamento daquela criança, então, da criança, do adolescente, da família de origem e da família acolhedora. Esse é o diferencial do acolhimento institucional. A gente tem a família acolhedora também. O acompanhamento exige essa acolhida, uma escuta qualificada, um pouco esse laço que a gente tem com as famílias. Algumas ações, vou passar rapidamente aqui, mas isso que a gente tem comentado de manhã. Então, a gente constrói o PIA, organiza todas as informações, o registro da história da criança. A gente tem um livro de memórias que as famílias acolhedoras ficam e vão atualizando ele. Nas visitas com a família biológica, a família acolhedora, a gente tira foto, registra. A família acolhedora, em casa, com a criança, faz a manutenção desses registros, que é a história da criança. A gente faz visita domiciliar, no mínimo, uma vez por mês. A gente faz reuniões institucionais, reuniões de rede, visita domiciliar da família acolhedora, o acompanhamento com as famílias acolhedoras no aplicativo WhatsApp. Com a pandemia, a gente se intensificou. Enfim, a gente está ali 24 horas com as famílias, troca fotos, vídeos das crianças e informações. Eu sempre peço, a gente pede uma vez por semana que eles dão os desafios da criança e avanços daquela criança. A gente está sempre bem próximo. A gente faz a formação continuada, o que a Nara comentou, em reuniões mensais com as famílias, que é um espaço de troca, de troca de experiência. Uma família também acaba motivando a outra, dizendo as dificuldades, os avanços, durante o acolhimento familiar. E a nossa troca também com aquela família que, um ano atrás, era diferente. Três anos, ela já se reconfigurou, mudou. Então, com as famílias acolhedoras. O que mais? Articulação com a rede, aproximação com a equipe forense, com o serviço social forense. A gente é bem próximo. As audiências concentradas. Acho que é isso, para pensar o encaminhamento daquela criança. Aqui só um modelinho. Isso. A gente faz o registro de cada reunião. A gente faz memória de cada reunião mensal, que é um tema. Por exemplo, foi entrega legal, fatinho da reunião. A gente faz todo o registro para guardar. E o nosso último, que a gente tem material de divulgação na cidade, outdoor, ônibus, lives, que a gente participa, jornais vocais. Acho que é isso. Obrigada. Pessoal, palmas aqui para a Blumenau. Eu levantei porque não era para te cortá-la, levou um susto. Pensei, agora que foi o bicho papão fantasma. Acho que foi ela. Mas, enfim, eu vou convidar de novo o prefeito Valsir. O prefeito Arão chegou. Então, vou convidar que ele venha à mesa também. Vou pedir que sentem ali. podem ocupar o meu lugar. E mais uma das técnicas ali do Serviço Regional, a Laís, que é a coordenadora, pode ser. Só para a gente. Nós temos 15 minutos contadíssimos para alguma pergunta, alguma dúvida, alguma complementação. Podem vir aqui. Pode ocupar esses lugares aqui. E eu vou pedir que vocês venham ao microfone, pessoal, e façam as questões bem pontuais para que os municípios ainda possam contribuir. Depois, ao final, eu vou passar o microfone ao prefeito para ele também cumprimentar vocês. Está bom? Pode sentar aqui. Alguém se prontifica? Perguntas, dúvidas? Alguma questão das experiências que foram apresentadas aqui? Opa! Oi? Não, acho que eles podem vir aqui. Aí também dá uma levantadinha, que agora nós estamos no finalzinho da tarde. Pode passar aqui. Se mais alguém quiser fazer perguntas, pessoal, se puderem já ir vindo aqui. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Meu nome é Eduardo, represento a Educação de Ilhota, sou psicólogo e atuo no município. A minha pergunta é para as instituições. No caso, eu queria saber como é feito o resguardo das famílias que acolhem crianças que a família biológica está em restrição. Porque a gente pegou exemplos de contato com a família biológica, mas eu não ouvi das famílias que têm restrição. Porque, por ser regionalizado, fica um pouquinho delicada a situação, ou não? Tem mais alguma questão, pessoal? Fizemos em bloco? A colega já responde. Ela ia, enquanto alguém se movimenta ainda? Bom, em restrição, enquanto eu estou no serviço, ainda não tive nenhuma experiência nesse sentido. Mas, como são três municípios, então, geralmente, claro, a gente dá prioridade para que a criança ou adolescente esteja acolhido no município dele, mas, como tem outros dois municípios, às vezes, ele está em outro município, dependendo do perfil da família. Então, existe essa facilidade, pelo fato de, muitas vezes, ele estar em outro município. A gente, as meninas que estão mais tempo aí, acho que não têm nenhuma experiência muito grave em relação a isso. Tem sido bem tranquilo desta forma. Não sei se eu respondi a tua questão, se era isso que você queria ouvir. Eu não sei se eu entendi muito bem. A família com restrição, tu diz, há visitas? Sim. Sim. Da família acolhedora. Na verdade, é assim, nós temos uma sede lá da prefeitura, da secretaria, então, as visitas ocorrem na secretaria, os atendimentos na secretaria. A gente faz as visitas, digamos, da família acolhedora e todo o acompanhamento da família acolhedora, na casa da família acolhedora, e esse contato ali com a gente, e as famílias biológicas, assim como o serviço de acolhimento institucional também, todo esse trabalho com a família biológica. E, quando tem as visitas, a gente, agendo atendimento, quando, digamos, a família acolhedora, ela deixa a criança com a gente e a gente faz essa visita. Quando não tem, digamos, a possibilidade, quando é suspenso as visitas, essas famílias, essas visitas não ocorrem, as crianças vão para atendimento na secretaria. Pode até acontecer da criança estar, digamos, num atendimento e chega aquela família que ela tenha a restrição, por exemplo. Mas é claro que ela vai encontrar ali, vai ter o encontro, mas é dessa forma. Não sei se eu fiz entender. Sim, é assim, os processos são separados, então, quando a gente tem uma família acolhedora, a gente encaminha as informações para o fórum, todo o estudo psicossocial, toda a documentação daquela família, ali em Blumenau, na comarca de Blumenau, é feito um processo separado da família acolhedora, que não vai, em nenhum momento, ser articulado com o processo da criança. Então, a partir do momento que a gente encaminha aquela criança, por exemplo, para a Joyce e para o Júnior, a gente vai citar que essa criança está com eles, com esse casal. Lá vai ter o processo dessa criança, o acompanhamento, porque a gente também faz relatórios trimestrais do acompanhamento nosso na família acolhedora daquela criança, por exemplo, com aquela família acolhedora. E, junto com isso, a gente continua o nosso trabalho com a família biológica, onde tem o processo de apuração da medida protetiva, de destruição ou suspensão, que está paralelo a esse processo da família acolhedora. A família biológica, ela acaba sabendo, a gente fala sempre que a criança está em família acolhedora, nem sempre falamos o nome dos cuidadores. Quando as crianças são maiorzinhas, elas mesmas falam, mas, senão, a gente não fala em algum momento o nome, não necessariamente. Só que, quando a gente percebe que estamos trabalhando para uma reintegração familiar, a criança vai até a secretaria, o bebê, a família acolhedora acaba conversando, conhecendo aquela família biológica. Não tem uma troca grande, porque a gente tem que ter um cuidado ainda que está nessa fase de avaliação. Mas, com o tempo, acabam se conhecendo brevemente ali. Mas, quando tem uma situação de mais restrição, ou que a gente entende que é risco para aquela criança que está ali, ou até para a família acolhedora, a gente não dá qualquer informação para a família biológica. Então, a família acolhedora fica bem resguardada, o endereço nunca é passado e nenhuma outra informação. Não sei se é mais ou menos isso. Até, para colaborar ali com a fala da colega, em resposta à sua pergunta, nos termos e nos processos, o endereço que consta sempre é o endereço do serviço, não é o endereço da família acolhedora. Então, a gente acaba não passando e tendo esse cuidado com o resguardo da família, em relação a isso também. Então, nós, enquanto equipe, sabemos onde a família acolhedora reside, qual é o endereço, mas dificilmente os demais da rede sabem qual é o endereço, onde aquela família está, até pelo fato de ser... Os municípios são pequenos, então é fácil a gente saber onde o fulano está, com qual criança, enfim. Então, a gente acaba tendo esse cuidado de uma forma bem sistemática em relação à segurança da família acolhedora. Complementando a resposta das colegas, a gente sempre tem um cuidado extremo com a família acolhedora, sim. Se a gente quer fazer serviço de acolhimento bem feito, a gente tem que cuidar das famílias acolhedoras que estão cuidando das nossas crianças. Então, a importância do trabalho em rede. Quando a gente pede lá, quando a gente faz a informação do acolhimento, na expedição, da guia de acolhimento, não sai o nome da família acolhedora. Sempre que a gente produz relatórios, a gente pede para que eles fiquem como peças sigilosas no processo. Nós tivemos uma situação bem pontual em fevereiro, no dia 24 de fevereiro, que nós acolhemos um bebê de um ano e oito meses e uma menina de sete anos, que eram de duas facções criminosas rivais. Foi uma situação bem tensa para o serviço de acolhimento. A mesma família acolhedora ficou com as duas crianças, porque elas tinham um vínculo afetivo, embora não fossem parentes, mas tinham um vínculo afetivo. E, quando uma das facções descobriu onde as crianças estavam, rapidamente a gente acionou o Ministério Público. E aí que eu digo da importância de trabalhar em rede, porque a gente ganhou proteção policial, o serviço, a família acolhedora, as técnicas do serviço de acolhimento, a gente teve proteção policial. E aí cogitamos a transferência das crianças para uma instituição de acolhimento, para que elas ficassem mais protegidas. Mas até a Janice participou da nossa novela, a gente acionou ela no carnaval. Mas não foi necessário, porque a polícia resolveu o problema. Então, é um trabalho em rede, de fato, e as famílias sempre são cuidadas e protegidas. Pessoal, em função do nosso horário, a gente vai passar a fala para o casal acolhedor, para a família acolhedora aqui, e para o prefeito Arão, que não usou ainda a palavra aqui. Então, a gente vai passar e vai precisar encerrar para que a Ana Soraia possa fazer a finalização da próxima etapa aqui. Muito obrigada já da antecedência, os municípios de Blumenau, Jaguaruna e o serviço regional. Dizer para vocês que eu sei que é tudo muito atropelado, mas, quem sabe, depois os municípios vão marcando reuniões virtuais com os municípios, para poder também tirar as dúvidas, enfim, mais pontuais. Então, só dando mais um depoimentozinho, em breve, a gente já está com 40 anos, eu e minha esposa, a gente tem três filhos já, o meu mais velho tem 19, o mais novo tem 11, e não passava pela nossa cabeça fazer isso, e minha esposa trabalhou em creche, foi professora de creche durante 30 anos também, e ela começou a procurar isso e a gente achou o serviço. E foram, nesses sete bebês que a gente acolheu, já teve vários casos diferentes, várias situações, já teve entrega legal, entrega legal de uma senhora que entregou bebês, foi muito emocionante, foi muito legal. A gente que foi no fórum também entregar para os pais adotivos, a gente fez a entrega. Também agradecer muito a equipe técnica, que ajuda a gente bastante no começo, a gente é bem leigo sobre tudo, e a Nara, a Rafa vão lá em casa todo mês, tem as reuniões, os promotores, a juíza já foi lá em casa também, e isso ajuda muito para quem está ainda começando, como a gente que está há um ano e meio, mas é muito legal. Eu nunca pensei que ia passar por isso na minha vida, é realizador, muda a vida da gente, meus filhos também adoram tudo isso. E, claro, tem todo o preconceito, e o pessoal que fala, não, o apego, isso, não dá, mas é porque não vai a fundo mesmo, não vai a fundo. Quando começa a ver como funciona, é um serviço maravilhoso. assim, e só agradecer a equipe técnica, e show de bola, muito maravilhoso. E, em nome de todo o serviço de acolhimento familiar, também agradeço a Joyce e o Júnior, porque a gente falou, vamos lá, mas será, vamos, vamos, porque eles gostam também de compartilhar, mas, às vezes, a gente se assusta, mas vai falar para outras pessoas, e é bem importante mesmo essa coragem também de vir aqui, se apresentar e conversar. A gente só tem a agradecer e a todos vocês também. Obrigada. E o mais interessante aqui é ele, o pai acolhedor, falando também e assumindo esse lugar, porque a gente fala da mãe, da mãe, da mãe, da mulher, como se o cuidado é só da mulher. Então, um homem falar do cuidado, isso é extremamente importante, que bom. E agora nós passamos, então, para o prefeito Arão, que vai fechar essa mesa, Arão, e aí a gente vai para a última mesa da tarde. Fique à vontade. Boa tarde a todas, boa tarde a todos, aos colegas prefeitos, à Janice pela FECAM. Quem sou eu diante de tantos técnicos, para falar de um serviço tão essencial? Então, se me deem essa liberdade, eu quero dar um depoimento como prefeito, de alguém que tem acompanhado o serviço e alguém que vive a gestão pública diariamente. Todos os dias, quando a gente acorda, a gente tenta entender o sentido de estar prefeito, de assumir tantos desafios diários. E aí, são em serviços como família acolhedora que tudo faz sentido. Evidente que todo prefeito gosta de deixar uma grande obra, gosta de fazer um asfalto na rua, gosta de construir uma escola ou um posto de saúde. Mas não há nada mais generoso e gratificante do que você ver serviços que geram oportunidades. Afinal de contas, por que nós estamos numa prefeitura? Afinal de contas, por que nós somos agentes políticos? Santa Catarina tem os números que tem comparado com os outros estados do Brasil, porque nós somos o estado com a menor desigualdade social. E desigualdade social se combate com geração de oportunidades. E quando a gente fala em geração de oportunidades, a gente fala diretamente da criança e do adolescente. E é nosso papel gerar oportunidades para todas as crianças e adolescentes. E aí, o trabalho e o papel que vocês fazem no dia de hoje aqui é essa garantia. Então, como prefeito, a minha gratidão às nossas técnicas que estão lá fazendo o serviço acontecer, porque a nós, prefeitos, cabe dar o respaldo e o resguardo necessário, e a cada uma e a cada um de vocês que representam seus municípios. Contem com o depoimento do prefeito Arão e, com certeza, do prefeito Valsir e também do prefeito Marcelo, que não pôde estar presente, para sensibilizar os municípios e os gestores públicos municipais da importância de valorizar e incentivar cada vez mais. Não há nada melhor para um prefeito do que chegar lá na escola municipal, entrar na escola municipal e ser atendido pelo estagiário, que é família acolhedora, que está sendo acolhido por uma família nossa do serviço. Então, isso me faz ter a certeza de que a gente está no caminho certo, e isso me faz ter a certeza de que a gente precisa apoiar, estimular e valorizar cada vez mais os serviços públicos que geram oportunidade, principalmente para as nossas crianças e adolescentes, porque é o único caminho para reduzir desigualdades sociais. Um abraço em todos e muito obrigado. A Laís quer mais um minuto, gente. Eu agora estou... Ana. É rapidinho. É só para agradecer os nossos prefeitos aqui, o Arão e o seu Valsir, que estão aqui, que se disponibilizaram a estar aqui, que são apoiadores dessa causa. O prefeito Marcelo também, que não pode estar aqui, que, com certeza, hoje de manhã falávamos sobre cutucar os prefeitos. Eles vieram sem cutucar muito. Eles têm essa sensibilidade, com certeza. Acho que esse depoimento deles pode ir adiante com os demais prefeitos, que a gente possa sensibilizar os prefeitos, sem precisar cutucar. Que eles estejam aqui por livre e espontânea necessidade de apoiar a nossa política. Obrigada. Pessoal, então, agradecer também ao prefeito de Campos Novos. Lá eles têm um abrigo institucional. Agora estão em um debate também. A secretária está aí, a Marta, para que a gente avance lá na região também com o acolhimento familiar. Muito obrigada a todos. E solicitamos que vocês fiquem mais meia hora, pessoal. A gente fecha até quatro e meia. Vou devolver ao cerimonialista, ao nosso mestre de cerimônias, para ele fazer a última mesa aqui, ok? Muito bem, muito obrigado, Janice. Obrigado a todos os integrantes desta mesa de trabalhos. Damos continuidade ao nosso seminário, com a última mesa do dia, convidando para subir a mesa, a senhora Ana Soraya Biazi Haddad, e os membros do Grupo Interinstitucional de Trabalho sobre Acolhimento de Crianças e Adolescentes em Santa Catarina, o senhor Joelson dos Passos, que representa a ACCT, e o doutor João Luiz de Carvalho Bottega, que representa o Ministério Público de Santa Catarina. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu também vou descer, porque eu me sinto mais à vontade aqui do ladinho de vocês. Vou fazer minha autodescrição aqui bem rapidamente. Eu sou uma jovem senhora. Cheia de vontade. Hoje saio aqui mais animada ainda. Sou morena, cabelos curtos, brancos, é um pouco pintado, um pouco natural. Estou de casaco longo verde e com um lenço colorido. Bom, depois dessa mesa emocionante, assim, nos cabe aqui só ser bem rápida, breve aqui, cumprir com o nosso objetivo, que é de apresentar aqui um pouco, então, o histórico do Grupo Interinstitucional de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, falar um pouco, então, do material que nós já produzimos até agora. Mas, antes de contar um pouco disso, que vai ser bem rápido, eu quero trazer também, e quero que vocês olhem para esse trabalho, como um exemplo também do quanto é importante e como é possível trabalhar de forma intersetorial, já que a gente falou aqui muito de rede, e, às vezes, esses termos e esses conceitos, elas caem aí num conceito comum ou numa palavra banalizada, e nós aqui temos essa experiência. Não é fácil, não é, Janice? Mas trabalhar de forma articulada, e o exemplo aqui que a gente teve dos municípios, e aqui eu vou dizer assim, de vários portes, então, isso é possível, mas exige realmente metodologia também, exige diálogo, exige disciplina, exige cronograma, é uma série de questões também. Então, o grupo intersetorial, ele começou em 2017, na verdade, numa conversa preliminar minha e da Janice, lá na FECAM, quando estava emergindo já essa discussão, já havia discussão, mas já vinha com mais necessidade, algumas experiências já implantadas no Estado, poucas experiências, e por uma necessidade de demandas que vinham lá, tanto do CIGI quanto da FECAM, a gente sentiu essa necessidade, então, de organizar um grupo intersetorial, onde a maioria, onde haveria necessidade desse diálogo entre Ministério Público, Judiciário, FECAM, Estado, e foi o que aconteceu. Então, nesse encontro, em 2017, a gente fez a primeira reunião de trabalho, isso eu resgatei lá do relatório, do seminário, as fotos, e lá começou. Posteriormente, contando com a liderança da Janice, da nossa incansável e admirável colega, e a liderança do Dr. João também, vocês viram, que eu tenho muito orgulho de dizer que é meu chefe, meu chefinho, e a participação também de vários profissionais que eu aqui homenagei na pessoa do Joelson também, conselheiros, técnicos, esse grupo foi se ampliando, e hoje, então, nós temos essa representação. FECAM, Ministério Público por meio do CIGI, Secretaria de Estado, Poder Judiciário, também através da CEIGI, CEIGI, é correto, não é, Adriana? Bom, depois, se não tato, me corrija. Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente, Associação Catarinense de Conselheiros Sutelares, e COEGEMAS, COEGEMAS, Colegiados e Gestores Municipais da Assistência Social. Então, são essas instituições que compõem o Grupo Intersetorial sobre Acolhimento de Crianças e Adolescentes em Santa Catarina. Bom, nós, nesses cinco anos, fizemos muitas discussões, o grupo teve vários eventos, vocês participaram, mas nós também elaboramos alguns documentos que são importantes e que podem, e que estão fazendo a diferença para muitos municípios, mas eles podem ser ampliados. E a ideia aqui é apresentá-los de uma maneira bem rápida, bem breve, mas nós temos todos esses documentos disponíveis, que podem auxiliar no trabalho, tanto na questão da organização e dos encaminhamentos de fluxos, dos acolhimentos, do trabalho como um todo. Então, eu vou começar aqui pela orientação conjunta, número um de 2017, então, que fala sobre o reordenamento dos serviços de acolhimento institucional e familiar. foi um assunto que a gente falou durante o dia, aqui, sobre o reordenamento. Então, o que significa o reordenamento? Eu acho que é um assunto que está na pauta cotidiana dos serviços e da gestão, mas ainda a gente tem muito que avançar, nós vemos ainda, muitas, a gente ainda percebe que alguns municípios não conseguiu avançar, mesmo avançando na questão da gestão, nós temos que avançar também na nossa forma de enxergar esses serviços. Hoje, a discussão do dia esteve voltada nessa questão também, que é como a gente enxerga as famílias, os serviços, enfim, nós precisamos nos afastar dessa herança assistencialista, filantrópica, que foi, historicamente, que se constituiu no nosso país, antes ainda da Constituição, nós precisamos deixar isso no passado, aproveitar o que foi importante e seguir numa nova lógica, na lógica do direito, porque é um direito de cada criança, de cada adolescente, a convivência familiar e comunitária. Então, essa orientação conjunta, ela traz as diretrizes de uma forma sistematizada, para contribuir na discussão, para mostrar quais são os documentos também que os serviços podem acessar. Então, essa resolução serve para que cada instituição leve para os seus pares essa informação, apresentando, então, os documentos, então, que o nosso documento, eu diria, a Bíblia, não é? Dos serviços de acolhimento, é, então, essa orientação, essa orientação técnica que trata aí, desde a questão das equipes, fala da regionalização, traz conceitos básicos, então, é superimportante que os serviços, que os gestores, enfim, que os municípios acessem esse documento. E a nossa orientação, ela vem para dar esse norte, trazer as diretrizes mais importantes, mas sempre tem que ser acompanhado desse documento. A orientação conjunta número 2, então, ainda de 2017, foi elaborada também com o propósito de orientar para gestores, coordenação dos serviços, promotorias, varas da infância, técnicos, com relação, então, à questão do desacolhimento, o momento ali da reintegração à família, seja ela de origem ou à família, da necessidade, então, e da organização desse fluxo. qual, então, será o serviço que fará o acompanhamento, pelo menos durante seis meses, que é necessário. Isso por quê? Porque é importante, quando a gente fala em rede, a gente precisa falar também de fluxo. Então, é importante eleger um serviço e, naturalmente, tem que ser um serviço que tenha maior afinidade com aquela família. para evitar que todo dia tenha algum serviço lá batendo na porta da família, perguntando, querendo fazer alguma intervenção. Então, a gente pensou, a gente sentiu essa necessidade de fazer essa orientação e, acompanhada ela, então, temos o termo de acordo formal, de acompanhamento após o desacolhimento. Então, esse termo, a gente sugere que ele seja firmado lá na audiência e que já seja identificado, então, qual será o serviço de referência. Não é o serviço que vai assumir tudo, mas o serviço que vai fazer essa ponte entre a rede e a família. Então, nós temos esse documento que é importante que os serviços, os técnicos, acessem para poder organizar melhor os fluxos. Porque rede sem fluxo não é rede, gente. É qualquer coisa, mas não é rede. A orientação conjunta número 1, então, de 2019, que é um documento que foi elaborado, voltado, então, muito para a questão, para os conselheiros tutelares, no sentido de auxiliá-los, então, nas demandas que estão relacionadas ao acolhimento de emergência, mas é importante que os serviços também acessem. Eu gosto de dizer que esse documento é um documento interventivo, porque, na medida em que nós vamos lendo as perguntas, nós já vamos fazendo a reflexão e acabamos compreendendo, naturalmente, se é ou não é um acolhimento de emergência, porque acolhimento de emergência é aquele acolhimento em que nós temos uma situação aguda, não é aquelas situações em que todo dia está acontecendo alguma coisa e aquela família vem em uma situação crônica e, de repente, como o doutor João fala, o conselheiro tutelar acorda, magoado, frustrado, vamos acolher. Não é isso. Acolhimento emergencial realmente é para situações agudas. Só lembrar, Soraya, da lei R. Borel, que entrou em vigor na semana passada e essa lei veio tentar fazer colar uma coisa que já está desde 2009 prevista no estatuto, que é a preferência do afastamento do agressor do lar e não da criança. Nós tínhamos uma dificuldade depois de dar concretude a esse afastamento, hoje a lei R. Borel veio trazer para as crianças e adolescentes a mesma proteção da lei Maria da Penha. Então, o delegado de polícia pode aplicar onde não for sede de comarca, onde for sede de comarca tem que representar o judiciário. O conselho tutelar tem legitimidade para requerer isso para o Ministério Público ou para o Poder Judiciário. As mesmas medidas protetivas da lei Maria da Penha. Atenção, gente. Então, situação de violência contra a criança e adolescente tem alguma capacidade protetiva em algum familiar, quem sai de casa é um agressor. Já era assim desde 2010, 2009, mas agora com muito mais efetividade. Por quê? Porque se por acaso é uma decisão judicial, se o agressor descumprir essa medida, antes tinha uma dificuldade, que tinha que aplicar multa, alguma coisa, agora é cadeia, porque é crime descumprir a medida protetiva aplicada pela lei Riborel. Então, se por acaso essa medida for aplicada e o conselho, qualquer pessoa for fazer uma visita ou a família entrou em contato, descobriu que essa pessoa que está afastada está no lar, está em contato com a criança, imediatamente tem que ser chamada à polícia militar, a polícia militar vai prender o cara em flagrante. Então, é muito importante, essa lei veio assim, acabar com essa história de que quem sai de casa é a criança, quem sai de casa é o agressor, é o abusador. Vamos levar essa mensagem para os nossos municípios, chega de acolher criança violentada e preservar a convivência familiar ou comunitária do agressor. vamos mudar essa lógica e essa lei Riborel veio bem nessa linha, bem importante que todos conheçam. Tanto é que nesse formulario, doutor João, claro que nós não temos aqui, não citamos a lei, mas a gente já fala numa nota de rodapé que eu trouxe aqui sobre essa situação, então, do afastamento do agressor e não da criança vítima, da criança ou do adolescente vítima. Então, acessem, gente, é um formulário muito importante, ele vai realmente auxiliar, inclusive para que a rede também, quando se reunir para fazer algum tipo de estudo, poder se questionar a partir do formulário. Então, ele serve, claro, para o Conselho Tutelar poder atuar, mas ele serve também como um documento, um instrumento norteador de discussões e de aprendizados. A minuta da lei, então, a minuta da lei de criação de famílias acolhedoras, então, a gente estava vendo aqui, os municípios que implantaram até agora, passaram por esse processo de saber o que era melhor, o que não era, e nós aqui conseguimos, então, o grupo elaborou essa minuta, que é uma minuta que foi discutida, que, inclusive, eu acho que é o modelo de rodeio, dos municípios ali do consórcio, então, já está pronto, gente, a gente não precisa gastar energia para pensar a lei, a forma, ali já consta, eu não trouxe tudo aqui, porque não é essa a intenção, mas trata aí de, ela tem 33 artigos, então, ela fala dos serviços, dos órgãos envolvidos, dos requisitos para inscrição, seleção, da formação das famílias candidatas ao acolhimento, ela trata do acompanhamento, das responsabilidades e do desligamento nos serviços, da composição, finalidade e recursos da equipe técnica e dos subsídios às famílias, então, ela traz tudo que é importante, que é necessário para que vocês, né, possam implantar o serviço, já estou finalizando. Por fim, aqui, por fim, ainda não, nós temos uma apresentação, mas tem um documento, então, a sistematização das experiências de acolhimento nas residências dos educadores durante a pandemia, são três experiências, então, que vêm do município de Blumenau, Florianópolis e Rio Negrinho, experiências incríveis também, que houve um debate no grupo, as equipes se envolveram, houve todo um estudo, então, traz, teoricamente, o fundamento, a metodologia que foi usada, e eu acredito que é uma experiência que vale a pena a gente acessar, porque foi realmente um momento de muita tensão, de muita preocupação, e os municípios conseguiram aí criar alternativas bem interessantes e protetivas. Agora, sim, por fim, a orientação conjunta, que vocês já devem conhecer, que fala, então, dos serviços de família acolhedora, traz de forma sintetizada tudo isso que foi falado aqui na mesa do doutor João, sobre a questão da importância do acolhimento familiar, em detrimento do institucional, fala do subsídio financeiro, do passo a passo para a implementação dos serviços, e de aspectos importantes também relacionados ao acolhimento. É um documento também simples, ele não é muito extenso, e ele traz informações que são necessárias. Cumprindo, então, com o tempo, nós vamos apresentar aqui o lançamento, então, das videoaulas, que trata sobre os serviços de família acolhedora. Então, contigo, Janice. A FECAM, o Ministério Público de Santa Catarina, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o CEDICA, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, o COEGEMAS e a ACCT se reuniram para produzir uma orientação técnica sobre a implementação dos serviços de família acolhedora. Além disso, também foi produzida uma série de videoaulas para debater o tema. O material completo está disponível no YouTube da FECAM. Convidamos todos a acessarem e assistirem as aulas. E, em caso de dúvidas, entrar em contato com os órgãos que realizaram a produção. A seguir, vocês podem conferir alguns trechos do material. Olá, eu sou o João Bottega, promotor de justiça e coordeno o Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público de Santa Catarina. Olá, eu sou Jane Valente. O que eu gostaria de dizer e refletir um pouco é sobre a questão dessa cultura de institucionalização que existe no Brasil. Olá a todos e todas. Meu nome é Lara Nadeu, eu sou psicóloga e trabalho no Instituto Fazendo História, que é uma organização da Sociedade Civil com sede em São Paulo, capital. Olá a cada um e cada uma que nos acompanha neste momento de formação, de escuta, de acolhimento. Eu me chamo Maristela, estou na Pastoral da Criança desde a sua fundação. Olá, me chamo Janice Merigo, assessora em políticas públicas da Federação Catarinense de Municípios. Hoje nós vamos conversar sobre como os municípios podem, diante de todos esses conteúdos que foram trabalhados nas videoaulas, aprofundar e qualificar a garantia da convivência familiar e comunitária das nossas crianças e adolescentes. Meu nome é Nadeu, eu sou assistente social do município de Blumenau e eu trabalho no serviço de acolhimento já desde 2007. Meu nome é Rafaela Pereira, sou psicóloga, trabalho no serviço de acolhimento para crianças e adolescentes desde 2012 na Prefeitura de Blumenau, fazendo parte do serviço de família acolhedora desde a sua introdução. Meu nome é Roseli, o dele é Sérgio, nós estamos no serviço há dois anos e acolhemos grupos de irmãos, três grupos de irmãos. Eu sou Simone Guisoni, sou psicóloga e coordeno o serviço de acolhimento familiar no município de Jaguaruna. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a implantação do serviço no município e como que ele funciona atualmente. A família acolhedora é acompanhada pela equipe técnica do serviço e ela presta todos os cuidados integral a essa criança, a essa adolescente acolhida. Bom, pessoal, então, a ideia realmente não é a gente aprofundar aqui, até porque já estamos no finalzinho, mas de apresentar esse material e de convidar vocês a acessar o material. Nós temos aí, falamos o tempo todo aqui sobre capacitação, então, como também diz o doutor João, a gente não precisa chamar um grande, uma grande pessoa, um grande palestrante, nós podemos organizar a nossa capacitação ali no dia a dia, organizando um cronograma de reuniões para a formação, aquela coisa simples, a partir do nosso cotidiano, acessando o material, a gente tem vários materiais do próprio Instituto Fazendo História, que já tem uma história de muito tempo e de desenvolver metodologias, então, nós não podemos dizer que nós não temos capacitação com relação a essa temática, além do que, nós temos aí experiências incríveis, pessoas que se envolveram, que têm já um know-how, então, gente, vamos acessar, vamos fazer essas leituras, vamos estudar para que a gente realmente possa garantir e que a gente possa falar de garantia de direito com fundamento, que não seja somente um discurso, uma retórica, porque muitas vezes a gente percebe que cai nesse lugar comum de falar de garantia, mas sem muito fundamento. gostaria, então, de agradecer em nome do Grupo Interinstitucional de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, agradecer a participação de todo mundo, nos colocar à disposição e desejar, então, um bom retorno a todos vocês. Uma salva de palmas para todo mundo. Obrigada. Bom, pessoal, antes de todo mundo se levantar e ir embora, eu só queria... O quê? Não, mas era assim mesmo para acabar. Já está na hora. Eu só queria aproveitar para fazer propaganda desse material também, que é o Guia de Acolhimento Familiar, que foi lançado recentemente pela Coalizão do Acolhimento Familiar, um movimento magnífico que tem acontecido em todo o país, envolvendo CNJ, CNMP, Ministério, Conanda, enfim, tem um monte de gente aqui, estudo fazendo história. Isso. Vai ser remetido um desse para cada município, mas, gente, 2022, né? Ninguém precisa ficar esperando o papel para ler. Está disponível gratuitamente na internet se vocês jogarem no Google. Eu fiz isso agora, tá? Guia de Acolhimento Familiar, o primeiro link que aparece é familiaacolhedora.org e é esse documento aqui, esse material, ele é maravilhoso, completíssimo. Na última reunião da revisão do plano, eu sugeri, inclusive, que o Conando e o CNS usassem isso como base para uma resolução, assim como a gente tem as orientações técnicas do acolhimento institucional. Esse material aqui é maravilhoso, ele é muito completo e vem complementar todo esse material que a gente já produziu aqui em Santa Catarina, teoricamente muito aprofundado, recomendo muito a leitura desse material também, quem puder acessá-lo gratuitamente na internet, é só baixar, fazer a leitura e aproveitar para a gente poder avançar. Janice, acabou ou tem espaço para a pergunta? Acabou? Acabou, Joelson? Você queria fazer pergunta, né, Joelson? A pergunta é sobre o atestado? Tá. Gente, um minuto só para a gente responder a dúvida que ficou pela manhã também, né? Atestado, gente. Tem previsão no Estatuto, desde 2009, que para a renovação das entidades perante o CMDSA tem que ter um atestado do Conselho Tutelar, do Judiciário e do Ministério Público. Nós não temos uma parametrização muito clara no CNJ nem no CNMP a respeito desse tipo de atestado, e isso tem surgido em alguns locais. O Tribunal de Justiça regulamentou isso por uma orientação da Corregedoria para os juízes. O Ministério Público ainda não tem uma parametrização própria, e muito menos os conselhos tutelados que não têm um órgão central como esse. Qual que é a orientação que eu tenho dada até para os colegas que me procuram também quando são provocados a respeito da apresentação desse atestado? Primeiro, que o colega tem que conhecer o serviço, porque você não vai atestar uma coisa que você não conhece, e que o atestado ou não, inclusive eu sugiro que, enquanto a gente não tem uma parametrização própria, que sejam utilizados os parâmetros do Tribunal de Justiça, mas que a concessão desse atestado é uma faculdade do magistrado ou do membro do Ministério Público ou do Conselho Tutelar, no caso, que só deve ser fornecida se a pessoa se sentir com os elementos necessários para fazer este, entregar esse atestado, elaborar esse atestado. Se não houver, se o colega, promotor de justiça, magistrado ou membro do Conselho Tutelar não se sentir apto, habilitado para emitir esse atestado, ele não emite, agora o Conselho Municipal não pode recusar a renovação da habilitação da entidade por conta dessa não emissão, porque essa não emissão não significa que o promotor está dizendo que não é bom, está dizendo que ele não tem condições de atestar sim ou não que esse serviço é bom, então é diferente, uma coisa é se o promotor atesta, ou o juiz atesta, ou o Conselho Municipal atesta que esse serviço não tem condições de continuar, aí esse é um atestado negativo, ou ele atesta que sim, pode continuar, aí o CMDCAT como base, agora se ele diz não tem condições de atestar, porque assim como o Conselho tem autonomia finalística, juízes e promotores tem independência funcional, ou seja, ninguém pode obrigá-lo a dizer isso ou aquilo, essa negativa em conceder ao atestado não pode se transformar em uma recusa na renovação da habilitação da entidade, em linhas gerais é isso, depois a gente pode aprofundar eventualmente se for a dúvida. Exibição de imagens de crianças e adolescentes acolhidos, tem uma nota técnica da COPEJ, de 2015, se não me engano, depois eu posso até procurar e te mando, Joelson, esse material, é um tema muito sensível, tem uma certa polêmica, a gente tem que tomar um certo cuidado, eu pessoalmente, e a nota técnica da COPEJ, não é contra a exposição da imagem de crianças e adolescentes, desde que isso seja feito de forma mediada, de forma cuidadosa, de forma tecnicamente fundamentada, para que essa exposição não se represente uma violação de direitos, não represente uma revitimização dessa criança. Então, nós temos aqui em Santa Catarina o projeto de busca ativa, ou seja, quem é que tem acesso à imagem das crianças apenas, às famílias habilitadas, nós temos algumas outras campanhas muito específicas, mas tudo isso assim, não é assim, eu, coordenador de identidade, ou eu, psicólogo, ou eu, conselheiro tutelar, agora vou fazer aqui uma exposição. Não, casa de acolhimento não é zoológico, para ficar gente visitando, para ver se a criança, se eu gosto ou não gosto da criança, pelo amor de Deus. Agora, dentro de um projeto tecnicamente fundamentado, talvez dentro de um projeto de apadrinhamento, com todo o cuidado necessário com a exposição da imagem dessa criança, me parece que é possível com todos esses cuidados que eu falei, de não expor assim abertamente, de você não, de você entender quem é que vai acessar esse conteúdo, porque também a gente não pode usar o direito à imagem da criança para violar o direito à convivência da criança, que a gente, às vezes, não expõe aquela criança, por exemplo, na questão da busca ativa, e aí deixamos a criança para sempre no abrigo, quer dizer, qual o sentido? Você está protegendo a imagem, mas está violando um outro direito tão importante quanto que é o direito à convivência familiar e comunitária. Então, tem que ter esse sopesamento e por isso que tem que ter todo o cuidado. Então, quando for fazer algum projeto nesse sentido, fazer de forma articulada com a rede de proteção, com um projeto escrito, levado ao conhecimento do CMDCA, levado ao conhecimento do Judiciário e do Ministério Público, então, todos esses cuidados para que isso não se transforme em um projeto, às vezes, muito bem intencionado que acaba se transformando em revitimização e violação de direitos. Muito sinteticamente, em linhas gerais, é isso que eu podia falar. E acabou? Então, tá, gente. Obrigado por todos terem vindo, tá? Um bom retorno a todos e todas. E seguimos juntos no desafio que é proteger crianças e adolescentes. Um grande abraço. Obrigado a todos e a todas. Obrigado. 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 Obrigado.